E aí, Piu Piu? É o Américo, porra. O cara desligou o filho de uma puta. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta. Ai, Piu Piu. Vou desmaiar de fome. Ai, já era. Quer comida? É, claro. Piu Piu não atende, cara. Tá aí no... 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 Voltamo, voltamo. Cadê o Piu Piu? Aqui. O quê? Eu vi... Ai, Américo, filha da puta. Eu vi, hein, que cê tá com o RH5. E hoje tem, hein. Hoje tem. Não para de spamar não, carai. É porque agora voltou, ó. Tô de olho aqui e agora voltou. É o seguinte, velho. Precisamos trocar uma ideia aí, mano. Oi. Você tem que pegar seu caminhão no seguro pra nós... Hoje tem, hein. Tá cheio de droga? Não, faz aí. Fazer por quem é essa? Consegue? Chegar lá? É o velho Max tá de RH5, pai. Vai falando dele. Porra. Vai falando dele. Tem uma caixa média aqui também dentro, viu? Tentando mais algum problema pra logar. Só pra alinhar uns bagulho aí que aconteceram. Eu queria saber, mano. Pô, é? Só pra saber mesmo. Rapidão. Eu tive um problema agora acho com o bagulho da Twitch. Isso, isso. Suave. Não, 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 não. Não haja assim, você sabe, mano. Não, não. Você resolve. Tô indo lá. Pegou uma PT, não. Chocou o Esparto. Cadê? Cadê porra? Não tem uma pistola carregada nesse caralho? Tá bom, só isso. Todo mundo encontra o Zeninho, mas ainda tô com ele. Tô subindo já. Ô, o Leclerc é zica, mano. O Leclerc é zica. O Leclerc é zica. O Leclerc é zica. O Leclerc é zica. Tô com medo que a Ferrari seja só um... E do outro lado é esse aqui, por favor. Do outro lado é esse aqui. Um hype, espero que não, mas... Cadê? 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 Taa. Dr. Cck, tá? Que a Mercedes não vai ficar do jeito que tá, né? Olha, esse cara tá de fronteira já, vou sair da Toyota Volkswagen para uma semana. Uma cidade também. Não demora, mano, que a gente precisa de você. Chegou a alta. Mano, uma vez que vocês colocaram essa música? Chama de piu, diu! Chama de piu. Esquescara lastra, velho. Rapaz, mascara lastra demais, mano. Só vai chegar na mesa. O Binot é zica, mano. O Binot é zica. Piu-piu é foda, mano. Piu-piu é foda. Guzman, por que será? Ou será que eles tão chamando você de Piu-piu? Que a gente não se ligou. Não, porque eu falei... Não, não, porque eu falei Piu-piu e daí ele rachou o bico, tá ligado? Ele falou porra de Piu-piu, irmão. Quem quer ir na voz? Ah, mas a RBR teve problema, mano. Eles tiveram problema. Chucadaçu, é bota que bota, nananana, bota na xota e bota no cu. O que é isso, cara? Que bacharia é essa? Ultimando o Hamilton na Mercedes, sério? Ele não vai renovar ou ele vai aposentar? Vou andar que nem um real gangsta. Conseguiu falar com os caras, ó? Tão ouvindo aí. Mike Morris. Vou ver o que que o Mike Morris falou. Pra boas de ser testo o carro aí, é uma gostosinha. Vou testar. Você tá aí fora, rapaz? Eu quero fazer o time ataque. Vou sair do rádio. Imagina o Hamilton na Ferrari, não? Quero o Hamilton na Ferrari, não. Valeu. Pega aqui no meu bolso, por favor. Porra, meu cigarro não tá na boa. Você segura ela, Alex? Não, porra. É o Leclerc, mano. Tá bom, velho. É, mas eu tinha o Vettel já. E o Vettel bati de frente com... Tá longe de casa, hein, seu puto. Eu tava tentando... Não vou? Sei lá, você que passou dando dedo. Tava tentando pegar tratamento, velho. Olha como que eu tô. Pegar o quê? Tratamento. Gangster 3? Só que o Gangster 3... Nossa, brigou com quem? Pedro Mollis. Desmaiei ele. Gangster 3. Que droga de celular que não para de fazer barulho. Chegou uns doidjão aí, mano. Chegou o quê? Chegou o quê? Salve, Junior. Esquisito. Doidjão? Estou, tjão. É. É o Fuso? É como a senhora... Como ela anda? É só o Fuso. Ele chegou de Comet? Cara. Chegou. Puta, velho. Ele é da Bênis. Pede se ele entregou o gueto. Que isso? É da Bênis? Entregou o gueto. Você quer a família que é? Caralho. Quem está de patrão lá agora? Pô, eu falei que ia vir rápido. Vocês vão ficar de tiração, mano. Estava resolvendo muito o problema. É o seguinte, mano. Não estou entendendo, não. O último que falou o Piu Piu sabe que morreu lá na minha piscina, né? É. Então, você vai matar o iogurte? Você vai matar o iogurte? Foi o iogurte que falou isso? É. Ah, se for ele pode. É meu irmãozinho pode. Vou passar a visão para o Piu Piu aqui, mano. É, meu irmãozinho pode. Vocês que não têm intimidade comigo falando essa porra. Uma intimidade que eu não tenho, viu, Fuso? Já entrei tantas vezes lá na tua casa, cara aí. Entrou? Oxe, deixa eu... É porque você lá mudou. Na última vez eu tinha tirado uma foto lá, mas não tinha nem. Eu estava meio suave lá. Tem que fazer um pra Deus ver, né? Deixa eu te falar o bagulho aí, mano. Situação de hoje, tá ligado, mano? O que aconteceu hoje? Parece que avisaram nós que a gente foi arranjar uma treta, deu uma treta lá no norte, não sei o quê. A gente foi cobrar e tal e falaram que era The Lost Families no bagulho, tá ligado? A gente foi cobrar, parece que não deu bom pra nós e tá suado. Só que o bagulho que aconteceu, mano, eles fecharam a bota da via, tá ligado? Uma culpa, mano. Sacou? Ah, eu queria pegar a visão, mano, pra perguntar na sincera, mano. Não tô acusando nem nada, eu tô perguntando na sincera, velho. Se foi você, eu quero que você fale, tá ligado, mano? Se for dos de vocês. Porque eu sei que tinha The Lost lá no bagulho. Sacou? Errou. Só quero... Errou. Eu quero saber se não foi vocês, tá ligado, mano? Errou, não precisa nem acusar os manos aqui, não tinha The Lost nenhum lá. Eu tava na situação, e eu vou te explicar, eu tava lá na Bênis hoje cedo, tá ligado? Queria terminar a Bênis e ir pra minha mulher. Tem um filho aí, ele tem meu nome, vai te conhecer algum dia, ele vai cuspir em você de chamar de tapete, porque ele tem essa mania que ensinei ele. Tava com a minha família... Eu vou falar pra você que eu deixei passar, viu? O América não vai não, eu sei o que vai acontecer. O Caio já conheceu ele. Tava com a minha família lá na Bênis, lá, queria ver minha família e acabou com me falar que... Começou a dropar de novo essa porra. Aí nós foi caçar desmanche na cidade toda, achamos lá incêndio no desmanche. Tinha quatro malucos lá. Faço a menor ideia de quem era, porque dois morreram explodidos e os outros dois... O outro nós encheu de bala e um fugiu. No que nós trocou, tirou os caras lá e eles desmancharam a Bênis e tinha uma cuma de um deles. A treta, não sei. Tão conversando pra mim algumas coisas. Começando a desmanchar a cuma, tu apareceu lá com mais quatro. E foi pouca conversa contigo também, a Bênis. Tu não tava com muito afim de conversar, não. Tu já desceu do carro apontando o fuzil com nós apontado, rolou uma discussão lá e terminou do jeito que terminou. Será que eu lanço uma calça dessas, Chet? Caindo? Tá ligado? Tava resolvendo me roubar e começaram a assaltar a BF aí do moleque aí. Nós tiramos quatro BF no leilão. Aí os malucos tão com inveja aí, tão roubando. Eu não gosto dessa porra. Tu sabe muito bem disso quando eu começou a dizer, essa porra dessa... Desse bagulho de ficar assaltando e desmanchando os bagulho aí. Lança, lança, lança. Cara, vou te dizer, eu não gosto, eu não faço, tá ligado? Porra, essa calça nessa peita vai ficar doida. Vai voltar aquela época horrível. Não, mas a pergunta do bagulho é o seguinte, mano. Vocês mancharam a moto da Bia, mano? Essa aqui é a fita. Acho que desmancharam, porque eu não lembro de muita coisa não. Eu apaguei lá, fui acordar no hospital, nem perguntei dessa porra. Mas a Akuma, era uma Akuma, não era? Era a Akuma branca. A Akuma e uma moto de motoqueiro lá, não sei, não entendo dessas motos de jeito, não. Elas que assaltaram o nosso humano, tá ligado? Ali na lojinha. Foi a Akuma que vocês mancharam dela. Uma Akuma preta. Não, a dela é branca, mano. Não, a preta que a gente desmanchou. A branca eu não sei não, velho. Nem vi branca. Então, foi a branca que foi desmanchada no bagulho, tá ligado, mano? A questão é o seguinte, velho. Eu quero saber qual que vai ser da fita agora, mano. Porque se vocês quiserem guerra de desmanche, a gente sabe muito bem como fazer isso, tá ligado, mano? Eu já sou há muito das antigas... Não foi teu menino, não, que tava roubando as ABF? Não, não foi teu menino. Não, não foi dos meus meninos, mano. Tu só apareceu lá de morador, então. O que a gente recebeu de informação foi o seguinte, mano. Estão desmanchando a Akuma do Fael, que ele emprestou para os malucos. Que era essa Akuma preta? Aí, pra quem que ele emprestou? Pra quem? Que eu quero muito saber quem tava roubando. Então, mano, a fita é que não era dos nossos, tá ligado? Aí, mano, você corre atrás... Pra quem é esse maluco? Eu só sei que foi emprestado para os moleques... Foi emprestado para os caras Akuma, tá ligado? A gente não tem envolvimento algo com esse assalto. Não tem envolvimento. A gente... Bala não desmancha carro de ganho, mano. É isso. E ponto, tá ligado? Agora eu quero saber como vai funcionar o bagulho, tá ligado? Ele quase falou Bidi. Porque já é. A quarta vez que se desmancha a moto dela, tá ligado? A quarta vez... Não sei se foram de vocês, mano. Mas essa eu sei que foi vocês. Então eu tenho um nome sem quem cobrar, tá ligado, mano? E esse é o bagulho, tá ligado? Eu nunca vi. Esse é o bagulho, tá ligado, mano? Pode ser de duas maneiras. A gente resolve amigavelmente o bagulho aqui. Na moral, fica essa guerra de desmancha que todo mundo vai ter prejuízo. Só dor de cabeça e estresse, mano. Eu já falei que não quero essa guerra, tá ligado? Então, mano. Se tu tá me falando que não foi tu, tu falou que foi os moleques, certo? Foi, foi. Tu pelo menos tem um nome aí e tu tem quem cobrar são eles, mano. Eles que roubaram a BF e ficaram com a Puma lá, tá ligado? Depois tu chegou lá, não foi muita conversa. Chegou você e mais uns três lá coletados lá. Não terminou bem. No final das contas, nós estávamos em quatro e tinha oito lá de vocês. Não de vocês, né? Mas tinha quatro deles, quatro teus no final. E os oito não se lembram muito bem, como tu mesmo disse aí. Eu não quero essa guerra, tá ligado? Como é que tu quer resolver bem, amigavelmente? O Dante, eu acho. Não, eu vou focar na reunião. Não foi nem vocês que começou a fazer. Não consigo focar, mas eu vou focar lá. Calma, mano. O bagulho é o nome desses quatro moleques aí que eu boto a cabeça deles na piscina e acabou, pô. Resolvido amigavelmente. Não, não. O bagulho amigavelmente, eu acho que o justo seria vocês pagarem o bagulho pra tirar o seguro da Bia aí e fechou, tá ligado? E acabou a treta, né? Como, cara? Se o bagulho ficou com a Kuma preta e a dela é branca? Mas a dela que foi desmanchada, irmão. E como é que a Kuma preta não foi desmanchada e a minha foi desmanchada, que eu não tinha nada a ver com o negócio? Eu ia falar, eu ia fazer uns comentários, mas eu vou ficar quieto e depois eu faço. Não, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu vou falar agora o que eu quero. É isso que eu ia falar, gente. Era isso que eu ia falar. Eu quero o dinheiro de volta da Kuma, se não devolver, eu vou desmanchar o carro todo dia de vocês até eu recuperar o dinheiro da minha moto. Caralho! Vira aí agora, menina. Tu sabe? Não, menina não. Meu nome é Bia. Bia, não é Bia, tá? Ó, tu sabe que não foi a gente que começou essa porra, menina. Tu ouviu? Aí agora não vai ter que pagar. Eu perdi um ABF. Mano, o bagulho é o seguinte, mas daí você cobra de quem desmanchou a BF. Então me fala o nome. Eu sei quem que foi que desmanchou a minha Kuma, mano. Eu corri atrás e descobri quem que foi, tá ligado? Eu fiz o meu corre pra descobrir. Não vou falar, mano. O bagulho é o seguinte, velho. Eu tô aqui, indo na moral, cobrar você pedindo na humanidade, mano. Tá ligado? Porque, mano, eu já participei disso, velho. Eu já sou, você sabe que eu já sou de muito tempo, mano. Eu sei o quão chato é ficar essa porra de desmanche atrás de desmanche, mano. Isso daí, sabe o que que isso gera? Gera dor de cabeça pra vocês, gera dor de cabeça pro gueto de vocês. Gera gente saindo dos gueto, gera treta, gera, mano. E sabe que tu tá me colocando numa situação, Américo? Tu tá me colocando numa situação de eu pagar um bagulho que eu não fiz, ou tu vai começar essa parada que tu não quer e eu não quer. Você acabou de admitir pra vocês. Foi? Que frase, que frase que eu falei? Não, vocês falaram que foram vocês que desmancharam a Akuma, mano. A preta? Vocês falaram. Não, a branca que foi desmanchada que é dela. Não, a branca que foi desmanchada que é dela. Não, a branca que foi desmanchada que é dela. Vocês falaram. Não, não, não. Eu já vou falar igual o Caio falou comigo uma vez. Não, não, não. Tu vai ouvir o que sai da minha boca ou o que tu quer ouvir? Não, não. É o seguinte, eu perguntei. Se não foram vocês, foi Deloche. Vocês falaram que não tinha Deloche algum lá. Eu acho que tava lá. Então, a Akuma do Falta no gueto, velho. Foi a Akuma do Falta, porra. Tava no desmanchado. Eu acho que não foi o que foi desmanchado. Foi desmanchada a branca. Que tu passou de Bucani duas vezes lá na frente do desmanche lá. Nas duas tu viu. Tinha um carro lá nosso, um carro preto com vermelho. E uma Akuma preta. Essa a gente fez questão de tacar um bloqueador e tacar na água. Não, não. Eu acabei de ver a Akuma dele lá no gueto do Falta, velho. Então, a Akuma do Falta foi que não foi desmanchada. É isso que eles falaram. Mas eles falaram que desmancharam a... Quer ser, tinha duas Akuma. Tinha a do Falta. E a do da Bia, pô. A do Falta foi assim. O Mateus ligou pra gente quando estavam desmanchando. Tem a gente de Lost. Não caiu, velho. Aí, quando a gente foi lá. O pessoal foi com a moto da Bia pra lá. Aí, nisso, a moto da Bia. Eles trocaram lá. Não sei o que aconteceu. Acordaram no hospital e tudo. E nisso, a moto da Bia apareceu desmanchada. E a do Falta não, tá ligado? Que nem agora ele metendo no bloqueador. E jogou na água. Isso aí. Não. O que que aconteceu? Vamos ali, vamos ali. Eu vou correr atrás dos meus, mano. Vou correr pelos meus. Tá entendendo? Eu sei que foram vocês desmancharam o bagulho. Da mesma maneira, se a gente tivesse desmanchado, eu ia pegar. E como muitas vezes eu já fiz pegar e apagar o bagulho. Porque eu odeio isso, mano. E eu odeio fazer isso. A gente se encontrou aqui. Tu falou que ia me perguntar na sincera. Não, pô. O Falta tá no gueto, velho. Eu vi a moto dele no gueto. Eu vi a sinceridade também. De repente eu não via com uma branca nenhuma, tá ligado? Nós saímos de lá. E se ficou lá, se não ficou. Eu sei que a preta eu fiz questão de mandar um moleque que tá com um bloqueador e jogar na água. Porque o seguro nem tava aceitando o seguro, não, né? Mas nem queria a peça daquela porra. A preta tava envolvida assim. E tu vai falar fazer o quê? O que não vai fazer lá? Pode estar entrando na coisa por um vídeo e saindo pelo outro, né? Pelo amor de Deus. Pô, você não escutou o que eu falei? Não, repete aí que eu não ouvi. Eu fui lá por causa que o moleque prestou a Akuma. E os caras pegaram e estavam desmanchando a Akuma dele. Tá ligado? Foi isso que foi passado pra nós. Estão desmanchando a Akuma do Fael na desmancha de senha. Isso mesmo. Fael do nosso. É meu moleque. Aí ele empresta a moto pros caras fazerem. Os moleque apanham na rua e a gente ainda tem que devolver tudo pra ele. Não, eu dei uma coisa. Só pra te explicar a situação, então, pra tu saber. Não dá pra quem esse Fael emprestou, mas foram eles que começaram o bagulho, tá ligado? Eles que roubaram a moto de gente errada. Cara, é tão simples. É só pedir o dinheiro da Akuma. Da preta e pronto. Mas chegou, cobrou os caras e nós ia desmanchar uma moto também. Por que que vai mudar, véi? Só pede uma. Isso, não chegou a roubar uma confusão no caralho. Não, nunca vi a Akuma branca, tá ligado? Cê desmanchou a preta? A preta eu fiz questão de mandar botar bloqueador. Nem perguntei depois, já me estressei muito depois, tá ligado? Tô pronto, véi. O que os meninos falaram foi tudo. É uma maneira de desmanchar que era deles. Foi do Bukani, Akuma... Cara, é só pedir dinheiro da preta, mano. Simples. Nada a ver agora, mas foi esse maluco ali que tá de coisa verde na cabeça que foi pronto comigo. Como que é o nome dele? Qual? Quem? O de... Que tá com aquela Juliette ali, tá ligado? Que tá atrás do Fudion. Nossa, é. O negócio verde lá. Na cabeça. Eu não sei, mas esse maluco aí que fez merda, que tem o Kuruma vermelho, pau no cu que eu quero pegar na rua. Eu queria saber o nome dele. Eu não quero perguntar, assim, tipo... Mas não foi situação nossa, não foi a gente que fez você perder a moto, irmão. Porra, meu. Não foi a gente, não foi bala. 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 Eu te olhei nos teus olhos, tu tava com um fuzil na mão lá, querendo cobrar o barulho, porque a moto era dos teus, sei lá o quê. Não deu bom, tá ligado? Não deu bom pra vocês. Eles estavam me dizendo que tu quer que eu pague? O que que tu lucrou nesse bagulho? Não, eu perdi a BF. O que que você lucrou? O que que tu lucrou? Nada, eu perdi a BF. Não tô feliz. O que que tu lucrou? O que que tu lucrou? Se eu tava com um fuzil na mão, eu não tava mais quando eu acordei. O que que tu lucrou? Tem um... Como é que tu... Você teve lucro no bagulho. Tem uma Draco lá, ganhamos uma Draco, foi. Você teve lucro no bagulho. Eu só tive prejuízo. A minha mina aqui, que cola comigo, teve prejuízo. E a gente não fez porra nenhuma pra ter esse prejuízo. Vocês não foram lá pra Sende buscando treta, quatro pessoas coletadas e armadas? Não, porque se a gente fosse buscando treta, a gente chegava dando tiro. E quem é culpado do prejuízo de vocês é o cara que você... Não, porque vocês que desmancharam o bagulho, filho. Não, vocês estão defendendo os caras, porra. Não, então é isso, mano. Então eu era o culpado de você, não de você. Não, então vai ser assim o bagulho. Não, eu tô perguntando. Vai ser assim no bagulho ou não? Vai querer resolver dessa maneira? Não, eu tô perguntando na moral, mano. Vai ser levado pra um bagulho que ninguém quer, mano. Por causa de... Por causa de querer ser maior que o outro, mano. Não é você querer maior, velho. Eu tô conversando com uma boa. Eu podia muito bem chegar aqui pisando já, falando que foi oito maluco lá em Sende lá, de gracinha, querendo desmanchar as coisas. Os oito tomaram um pau. Dos quatro que nós tavam lá. A fita é o seguinte, mano. A fita é o seguinte, velho. A gente não chegou dando tiro, a gente não chegou fazendo porra nenhuma. A gente chegou lá, tá ligado? Deu errado? Deu. Fechou. Fechou. Acabava ali. Desmancharam a moto da mina. Tá ligado? Ela teve prejuízo do baralho. Eu queria um bolo, velho. Sacou? A gente não fez nada pra que a gente tomasse prejuízo. A gente não foi querer desmanchar a moto de vocês. Não foi querer desmanchar a calda de vocês. Eu chamei você aqui de moral. Se eu continuar com visitado, o Conte é um repórter em serviço do seu celular. Se não for resolver na sincera, a gente vai resolver de uma maneira que eu nunca queria que voltasse essa porra. Mas vai voltar, mano. E eu sei fazer isso de uma maneira muito boa, mano. Você não tá entendendo? Se eu quiser voltar, mano, eu já faria isso há muito tempo antes mesmo de você existir, fuso. Tá entendendo? Tu tá fazendo questão, tu tá fazendo questão. Mas sabe o que eu acho? Se não for vocês, sabe o que nós faz? A gente sabe quem mais tava lá, mano. A gente sabe muito bem o que ir mirar, então. Não, ô Caio, tu mesmo falou, irmão, que tá defendendo os quatro moleques de vocês que roubaram a nossa BF, mano? Eu quero eles, tá ligado? Não foi nosso moleque não, mano. Eu já falei, pô. Não foi nosso moleque não, mano. Não tem nada a ver com balas no bagulho. Não foi balas, mano. Quando nós tem BIO, nós assumimos, fuso. Não sei se você sabe, pelo amor de Deus. Não, tô ligado. Mas quatro moleques roubaram a BF nossa. Só nós foi cobrar. Vocês chegaram lá pra... Depois que nós já tínhamos derrubado os quatro. Foram derrubados também. E aí agora eu vou pagar por um Akuma, velho. Vocês foram lá cobrar, não deu certo. Acabou, irmão. Cada um pro seu lado. Próxima vez tem que consiga. Vai começar uma guerra de graça, mano. De bagulho de desmanche. Eu não quero essa... Eu dei a visão, mano. Se você não quer, é fé, mano. Tá. Eu vou fazer a última pergunta pra vocês. Não foi vocês? Não. Vai voar passarinho hoje. Vai correr antes que ele dá tiro nas minhas costas. Bia, vamos pegar... Você tem fuzil, pessoal? Não. Eu tenho. O pai tem. Tem. Tá. Fechou, é. Mergou a mão. Bota um na minha mão. Ah, velho. Não aguento mais o TS caindo. Vai ver que tá com problema, sim. Vamos cobrar o Deloche. Vai ter berimbolo com o Deloche. Tomara que eu esteja no meio. Não tô vendo nada. O que é que tu falou? Não recebi, não recebi. Você tem fuzil? Não. Não recebi, não recebi. Eu tenho dois. Eu tenho pressão. Ah, recebi, recebi. É isso. Pingo, pingo, pingo. Vamos lá no meu pedaço, né? Pô, pega medicamento pra mim, mano. Preciso de... Bia, vamos de moto. Não. Morfina? Hã? Preciso de morfina. Vamos de carro. Não sei. Só. Já é, eu vou levar esse... Aqui, Bia. Aqui, aqui, ó. Ô, Lula, aqui tem um fuzil de morfina, pô. Coloquei. Olha, tinha uma solução bem simples ali, mas eu não quis falar, né? E era só eles pagarem, pô. Se eles desmancharam a preta, paga a preta, que vai o dinheiro pra você, porque a preta tá aí no gueto. Se eu não pegando logo. Olha, eles não... Não é isso. Minha cabeça tá meio ruim, tipo, tá foda. Você tem que ir no seu apé? No meu apé, tá os dois. Tá, eu vou passar no meu primeiro, que o seu é descido. Onde o seu apé na real? 700? O seu apé é de 700? Esse. Tá, eu vou passar no meu antes. O seu caminhão aqui tá cheio de drogas ou alguém descarregou? Tá cheio de drogas. Caiu o bosta, caiu... Bem, você vai pegar aqui, senhor? Eu tranquei. O fuzil falou esse pro HD? Cadê a rapaziada que tá na rádio agora? Fala aí. Oi. A luna tá dormindo aqui. Bara lá no louco, eu tenho que pegar aqui, senhor. Agora. Fala aí, Skadi. Skadi, acho que vai cobrar o manual. Eu queria te falar aí, gratidão imensa a todos. Tô na rádio aí. E aí, muito obrigado. É isso, cara. Ô, Nicola, que é bem? Valeu, valeu. Ah, os guris tá sempre junto. Você tem kit? Ô, homem aí. Tenho, tenho. Valeu, pedrola. Tamo junto, brabo. É os guris, pai. Ah, bicho, você tem quantos? Ai, 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 ai. Tem, se eu não me engano. Você consegue dar quatro pra ele? Consigo. Que a rapaziada vai precisar. Tem no lanc, tem no lanc, é. Não, mas é sério isso ou é zoeirinha? Ô, Vini. Tem, tem, tem. Oi. O que querendo ou não já é de se esperar, né? Tô, tô. Tudo bem, vambora. Patrão, tá lá. Comenta aí. Tá, é o seguinte. Vini, eu não vou te emprestar o meu fuzil. Eu vou levar todas as coisas que eu roubei daquela menina lá da tropa do rosa, já vou levar pro gueto. Dentro dessas coisas tem um fuzil. Ah, demorou então. O que tá rolando? Treta, mano. Tá rolando treta. É, eu não tenho fuzil. Bandagem. Américo, comida, água, precisa? Precisa. Tá, a gente vai pegar pra ir. Pedral, eu preciso de uma ajuda depois. Que eu queria que a música que tá tocando aparecesse aí, mano. Vai porra, vai porra, vai porra. Bora. Andrin, brigadão pelos três meses. Boa noite, eu tô brigado. Setecentos, não? Oi, setecentos. Eu tô maluco lá, que... do Kuruma Vermelho. Eu tenho um pouquinho de arma, tenho um pouquinhozinho. Quase nada. É o que tava agora na fronteira há pouco, não é? Então, eu fiz o seu, não. Como assim? É complicado. Ah, tá. Eu vou começar, eu vou pegar a minha Uzi e... Sei lá. Américo, eu vou pegar um dado. Tô com as morfina aqui, já tô deixando por baixo. Quer ir de brindado? Bora, bora, brindado, brindado. Américo, eu tô com o Américo e Vini? Vini, vou pra cá sair aqui. Ah, isso é morfina, eu consigo levar de monte. Preciso de morfina, precisa de tudo, na real, mas bandagem, gás. Eu e a minha filha, tamo de pegar aqui. Calma, calma, embaixo, embaixo, ó. Morfina eu tenho, piscina eu tenho, piscina eu tenho. É... Matei, sem querer. A gente vai desmanchar as motos deles? Não sei. O Zanin, então vou levar a morfina pra você. Sempre meia-noite em algum lugar, hein? Sempre meia-noite em algum lugar, pois é. Hoje eu tô dirigindo o carro velho e vai ter berimbolo, filho. Eu aqui tenho, tô chegando aqui agora, peraí. Vai ter berimbolo? Vai ter berimbolo, não sei se eu vou conseguir colar hoje, mais tarde. Um bucander, né, filho? Nave, um clássico. Eu vou pro berimbolo aqui, e depois eu colo aí. Demorou, demorou. Olha o filho. Mas eu tô chegando no gueto. Mas eu só não dá, né? Tô chegando. Pode fazer ajuda, companheiro? Preciso. Tá, tô descendo no gueto. Nigeiro. Mk voltando é um perigo, tá, papi? Mk voltando é um perigo. Pode, pode, pode. Cadê o Cezanin? Chegando no gueto. Objeto. Me dá a chave, rapaz. A 390kg não funciona. Nossa, eu tô full e sarçado. Ó. Tá cheio já. Pelo de bola, se eu perder, eu te pago. Minha bombinha é pouco linda. Tá, eu dou, né? Entra a rádio. Salve. Ô, capoeira, o caminhão tá trancado aqui. Capaz, a gente chega lá em cima e o Seren está lá também. Tirar o caminhão e entrar passando de novo, a gente tem um precário, tá? Entra? Se quiser, passa a chave também. Barra, os guris estão sempre juntos. Seren, você acha que precisa comprar CBD? Ah, só se for... Pra todo mundo, senão, só pra mim, não precisa não. Vou passar pra comprar. Pedrão, brigadão pelos dois. Meses, papi, mais um mês. Porra, é os guris. Vambora, galera. O gueto. Nesse exato momento, acabo de entrar no gueto. Uma MK2, um fuzil, um distintivo de bluton. Será anotado onde deve ser anotado. O que você precisa mais, meu chefe? O que você tem? Só esse aqui que o Ameg tinha pedido. Tá. Não, isso aí tem café ou não prazer? Eu pego lá. Não, não, cara. Pega pra mim lá, aqui, ó. Quantos cafés? Três, quatro. Comprou tudo isso em café. Já é, valeu. O que que deu? A Uzi, você pode pôr a mão, né? A Uzi tá comigo aqui, tá? Essa aí você não sorto não, né, Deus? Essa aqui eu não sorto. Eu que assaltei, eu tomei no estiativo. Isso, meré. Oi, Naná. Não vou. Sabe o que que eu pensei? Eu pensei em vender esse áudio. Deixar aí pra vender. Tá, vai, Rafa. Aqui, não, você tá? Deixar aí pra vender. Comida, comprou, Bia? Rafa, aqui, ó. Eu tenho aqui. Eu vou lá no... Vocês vão querer ser PD, América? Eu parei de comida, Amazon. Eu vou indo na lojinha, na loja de roupa, porque eu preciso comprar comida. Pera aqui, pera aqui, Vini. Vocês precisam de comida? Eu posso ir buscar. O que que você me passou? Rotação? Tem, tem rotação. Eu vou colocar o áudio pra vender. Eu preciso. Eu tenho seis energéticos, pessoal. Vai querer kit, Bia? Me dá, me dá. Eu parei de comida agora. Preciso de comida e bebida. Vou te passar aqui, Vini. Eu tenho quatro bagateices comigo aqui, esprezando. Me dá um kit mais. Rafa, comida? Eu dei tudo pra América. Como é que era? Só comida e bebida agora. Eu vou lá comprar pra América. Eu parei só de comida. Tamo aqui, Zaninha. Eu quero que já fiz alguma coisa agora. Eu não acho da hora. Eu acho bom esperar. Zaninha, eu tenho esses quatro abacaxis aqui. Depois eu vou pegar mais. Alguém preste de kit aí? O que? A gente tem kit. A gente pegou quatro kits. Ah, não. Eu tenho, cara. Eu vou pegar só pra... Nossa, eu passei pago. Não quer demais. Caralho, valeu bravo. Preste de comida, preste de comida, preste de comida. Cheio de rotação, hein? Rafa, rápido. Preste de comida, preste de comida. Cheio de rotação, né? Aonde? Eu não tô vendo. Não, tá. Bora, Nicolas, caralho. Eu não tô vendo. Não dá comida aí, mas ó. Tá com a América. Tá porra de coisa, velho. Vou levar, vai que a gente quer desmanchar alguma coisa. Foda. Vou levar. Vou levar, vou levar. Ah. Obrigado. Vou dormir, Zaninha. Ele tá vindo. Vai lá. Valeu. Zaninha. Zaninha. Você viu que você tá com 16 águas de coco, né? Aham. Tô com 15. 15, 11. Vou levar, eu paizona. Eu preciso encostar em algum lugar pra usar uma droga. Bota aqui na garupa, eu levo papis. Aí eu caio. Não precisa nos estressar, não? Cai. Preciso. É a mesma coisa que todo mundo te ama. Vamos de blindado? Cadê a chave dessa porra? Quem? Não sei. Alguém entrou? Quem tá com a chave do blindado? Tava com a Bia, você falou. Zaninha, aquele primeiro carro ali, ele é bom, tá, mano? Bom. Aquele primeiro carro lá, ele é ótimo. Queria testar, queria testar. Ele é muito bom, mano. Salve, Zup. O carro desse eu compro muito suave. Ô, Vini. Oi. Você não quer me dar umas duas gadas, não? Pro que? Porque eu me cortei. Obrigada. Tô com a Ana de sono também, ué. Hoje passei o dia estudando, agora eu tenho que fazer uma redação. Puta merda. Tô pronto. Cadê? Também tô. Tô levando um bloco e uma chave de... E aí, lockpick. Deixa eu pegar mais um bloco. Bianco? Eles tão no rádio de cima, eles tão no rádio de cima. Eu tenho certeza que eu já botei um tiro no meu, velho. O capoeira é que você não tava na época, que a gente não conseguia nem guardar. A gente nem guardava de um olhinho. Tomou pronto aqui, eu entendi. Cadê a chave do blindado? Eu tô... Não tem, eu amei a copiar o carro dele. Por que não tem? E... Tá com o Coutinho, Coutinho. A chave não vai ficar isso pra voltar. Mas tá com... Na garagem dele? Oi? Não, a chave tá com ele. Ué, é só comprar, oi. Oi? É só comprar uma chave, não. É porque tem coisa... É verdade. Mas é o melhor que eu pegar o carro dele já. Porra, mas é que isso aqui é um blindado, né? É verdade. Comprou pra isso, não comprou? Mano, nessa altura, eles já tão esperando vocês. Eles vão se vir de blindado, pra não levar rajada que vocês estiverem chegando. Tá bem, eu vou... Esse blindado não serve de nada. Serve, do lado aguenta um pouco de cheiro. Tinha uma época que a gente... Segura aqui pra mim, que eu vou lá comprar. Mas ele tá sem o ouvido baixo, aí. Só fechar, cara. Nossa, eu preciso entrar daí num carro pra desestressar, velho. Caldo, isso vai ser aqui mesmo. Bota as músicas aí, chat. Nessa pegada, eu tô gostando. Esse aqui vai pra playlist. Gangsta. Tá na playlist. Chega aqui no Guedes, velho. Tô aqui, já. Gabriel. Tô aqui. É muito boa, velho. Onde blindado, Américo? Tô fechado, mano. A Bia foi buscar. Eu esqueci que eu consegui comprar no segundo. Pô, temo blindado, vamos usar essa porra. Barra, os goritas sempre junto, Nandis. Obrigadão pelo seu... Sobio. Oi. Eu adorei esse lugarzinho novo, gente. Eu já tinha odiado no... Quando eu... Aluna. Aluna. Eu? É, você? Cadê? Oi? Aqui, carai. Oi. Paz, seu número aí. Tem o número dela vindo com foto? Não. O pai é o dedo no meu próximo. Péssimo, pai. Ah, não. Meu pai nem fala comigo mais. Já toma aí. Você manda seu cabelinho? Acho que sim. Faz o link. O meu foi pra alguém aí também. Vou tirar uma foto de você. Calma aí, calma aí. Qual que é teu nome, meu amor? ZANIN. Ai, filho da puta. Aqui vai. Aê, caião. Desse jeito eu gosto. Deu L aqui, cara. Sou real. Tinha a pomba. Tinha a pomba, vó. Ô, cabelinho, vem cá. Não se mexe, não se mexe. Tira aqui na lata do pai aqui. Vou dar bala. Vó, tem que fazer isso. Vou esperar um pouco a poeira baixar, porque todo mundo tá fazendo isso. Cadê o cabelinho? Sozinho? Hum, assim, Zanin? Cadê o sozinho, Zanin? Cabelinho. Flash aqui. Joga o Flash aqui, cabelinho. Joga o Flash aqui, rapaz. Tô bom, assim. Passa o número da Luna aí, Zanin. Abre o olho, cara aí. Fica com o olho fechado, não. Sorrisinho? Aí, não fala nada, não. Fica aí. Tô bom, Flash, sim. Pô. Parece que ele tá... Se defendendo a luz. Passa o número da Luna aí, Zanin. Bora. Cadê a Bia? Você tem o meu? Eu não. Bora. Passa o número meu aí, vocês... Pega com quem tem foto aí. Show. Você também aí, capoeira. Pega aí. Pega de novo. Pega de novo. Não, não chegou. Não, não chegou. Não, não chegou. Pega, pega, pega. Tô mandando, tô mandando. Eu mando, eu mando. Aí, chegou, chegou. Mano, meu papel eu esperei de muito bom, véi. Botou de bunda no celular. Desce o vidro. Sobe o vidro, Bia, porra. Sobe esse meu vidro. O bolo tá fechado. Pra mim, tá tudo fechado, menos o seu. Tá tudo fechado, menos o da Bia. O foda é isso aqui. Na primeira chegada, vai estourar o pneu. É, é foda. Não, aí. Aí, entendeu o que fazer. O bolo que é um bom cover, eu acho. Ele é um bom cover. Mas fala aí, Américo. Qual é que vai ser? Vamos chegar aonde? Vamos aonde? Ablas. É... Passa na frente com o sentido lavagem, tá ligado? A gente passa e vê. Eu não duvido nada que os caras já estejam posicionados e preparados por conta do... Da gente ter saído correndo aqui e tal. E os families pegar e passar a visão pros caras, sacou? Então tem que ser bem esperto, né? A gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser bem inteligente, bão. Sabe o que a gente pode fazer? Subir aquela montanha atrás do desmanche. Sim. Primeiro pegar a visão. Porque... E esse carro aqui sobe suave. Sobe suave. E se ele estiver armado, também rouba a pipi, né? Rouba tudo, filho. Eu tô com um bloqueador e lockpick aqui. Tô com um bloqueador. Mano, eles vão tá... Mas eu tô só com cima. Você acha que eles vão tá... De PT, filho? Eles vão tá de fuzinho, sem o teriado, coletado já, mano. Se eles não tiver, eu quero ser um prato de cron... Ah, não sei se eles são doidos de chamar a polícia logo pro bar deles. Eles vão tá na pista. Só um pra defender, a gente vai tá lá, mano. Tá ligado? Ou no março a gente vai passar, lá não vai ter ninguém. A hora de dia voltando, os caras vão tá matando nós. Tá ligado? E uso. Mas pior que esse aqui tanca do lado, os tirão. Pra caralho. Tanca, tanca, tanca. Só os vidros que não tanca tanto. Não, então o vidro do lado tanca. O da frente não. O do lado tanca. Esse... O de trás a gente foi fazer um teste, ele aguenta dois pentes de ponto 50. Não, esses vidros... Acho que é só o da frente que é fraquinho. Chat, que música é essa? O meu tá fechado, só o teu que tá aberto. Só o teu que tá aberto. O meu tá tudo aberto, filho. O meu tá tudo aberto, a via tá aberto, o meu tá aberto, o dozinho tá aberto. Ah, é tudo lá, pula. Pega um plato? Pega um plato lacrado pra mim agora. Esse aqui foi o pior investimento que tu foi. Pular fica ruim não. E eu? Mano, só deixa eu passar essa música da rádio aqui. Aí, caralho. Uma música ruim, né, mano? Cara, louco. Convido que eles estejam de moto, duvido. Essa é boa, nossa senhora. Tô um pouco nervoso, a gente fica tão ansioso com essas coisas. Essas coisas. Cara, essas coisas. O voz aí, safado, foi me devendo 200 mil esse porra. Marca, Vini, onde é o bagulho? De subir. Você não sabe onde é o Teloche? Não, o bagulho de subir lá. Tem carro não, cara, aí tá suave. Você já vai entrar na rodovia aqui, ó. Na rodovia você já vai cortar a esquerda e vai subir a montanha. Já corta a esquerda aqui. Já corta. Não, lá na frente não vai dar. Já vi uma modulha, Sancher. Já corta. Era a Sancher. Sancher não tem chance. Sancher, Sancher. Vai devagar que você que capota pra captar, ele juro. Se eu perder meu fuzil que eu acabei de comprar, eu vou ficar triste, viu? Ai, eu vou perder meus dois fuzils. Se eu perder uma drago hoje. Tô na moral, tô na moral. Pode ser que eles começam a pôr a bala e nós aqui. Aí tamo fudidos. Porque hoje a gente morre pra eles e hoje a gente capota. E explode. Aí, puxa o celular aí. É que, ó, é na esquerda aqui, ó. A gente tem que ir naquele outro mole. Verdade, ó. E aí, o Limpão. Não vai ter ninguém? Eu vejo que tem alguém ali. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Olha lá, estão tudo aqui atrás, estão tudo aqui atrás. Tem que usar tudo aqui atrás. Olha lá, eles estão escondidos, mano. Tem quem te fazer de rádio? Não, não, não. Calma, não, lá, 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 lá. Nossa senhora. Será que chega? Estão sempre fazendo as coisas. E eles têm? Não tem nada. Aparentemente, não tem nada. Tem criança. Tem criança. Aonde? Não. Tive uma criança. Eles estão indo para a frente do bar agora. Ó, estão atrás da pedra lá. Tem uma mina atrás da pedra agachada. Qual pedra? A pedra que tem ali. Fala mais baixo, gente. Tá ficando. Sim, tem que esperar que não é isso aí. Estão olhando para cá. Pessoal, a criança tinha que sair, velho. Tá brincando com a criança, velho. Isso aqui é foda. Eu tô brincando com criança. Isso aqui é foda, mano. Cancela o bagulho, mano. Não vamos se envolver com criança, não. Criança. Não consigo guardar meu celular. Olimpão, brigadão pelos dois meses, brabo. É os guris, papi. Quer, Geraldo, você render a todo mundo e mandar as crianças embora, né? Bora, bora, bora. Mano, tem que ser... A gente tem que render esses caras aqui de trás, mano. Tem que ser nossa mudinha, tá ligado? Eles estão em cima do teto já, mano. Vai ser difícil a gente descer aqui sem eles verem a nossa. Vai. Mano, tem que ser dois pela frente de carro, tá ligado? A parada pela frente é gritando e os caras desceram por trás aqui no bagulho. Quer fazer isso? Mano, eu acho que já chegar trocando ideia não vai dar bom. O cara vai puxar o armamento lá e vai... não sei. Ah, mas aí vai dar consciência até dizer que eles estão com criança? É, eles não vão atirar. Não sei. A Arai bateu no fuzil aí, galera. Hã? Ai, movei no pau. Bateram na bola do carro aí. Ah, eles estão tudo indo pra frente. Mas nem atrás, tudo na frente agora. Mas eles estão espertos, mano. Dá pra ver que eles estão de olho em alguma coisa. Ó, uma moto-saúde lá. Pra que lado? Sentido lá vai. Tem um cara com o celular na mão olhando pra cá? Uma impressão minha. Não sei, não me arrisco agora com esse celular. Eu também não, velho. Teste, desligar e botar no bolso. Vou focar. Não, eu tô de olho aqui. Não vi nada. Socorro, que ajuda. Vamos morrer. E aí, qual que vai estar, merda? Acho melhor a gente guardar os bagulhos e ficar foda. Não vou mexer com criança, não. A gente não é desse, não. A gente tem a gang, mas também, porra. Tem gente de família no nosso bagulho. A gente já teve criança, sabe como que é foda. Eu, porra, vou ficar de tocar aqui um pouco, só pra ver a movimentação deles. Foda que a gente é aí, fica muito, velho, ficando aqui. Porra, quem que vê nós aqui? Vê, mano. Vê, vê. Pior que vê. Pior que vê. Pior que tipo, abre pra esses caras no nosso gosto, tá atirando nós. Entendeu? Fiscado demais, fiscado demais. Tem criança, tem veloce, aí deu errado? Tem, 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 tem. Aham. Demorou, Renato. Vai lá, brabo. Isso aí é dor pra cabeça. Quantos que nós são? Eu não vejo nada daqui, mano. É uma criança. É uma criança, deve ter uns 10 veloce, mais uns 2, 3 fêmeas. Esse 2, 3 fêmeas, daí se não passar informação com eles já mais de hora, fica ali. Vai, que eu falei, velho. Fica mais pra trás aqui, gente. Você vai te dar, avisando pro caralho. Dá não, caralho. Oxi. Lógico que dá, mano. É, vamos embora já, que não vai fazer nada, cara. Por que que você quer tanto ir embora? É, vai ficar te fazendo o quê? Porra, dá teu lugar pra outro, se tu não quer vir, porra. Não é que é vir, você vai ficar fazendo o quê aqui, porra? Passa na frente pra lá. Ah, fica olhando, velho. Pra que que você vai ficar olhando pros caras? Faz sentido lavagem. Tá ligado? Vai reto aí, tipo, como se a gente estivesse vindo da... 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 da railway, pra não... não dar visão. E o cara passa daí no meio de tudo, eita, poxa, vai... Ah, vai fazer o quê? Ih, buz... buzina, buzina. Que buzina, buzina. Buzina, buzina. Aí, caralho. Quando que eles vão pensar que é nóis fazendo isso? Vamos lá, o Balas não é tão idiota pra fazer isso. Ah, Duny, para. Cê acha que não? A gente passa na boca aí, cara. Fica só fazer isso, ô, porra. Já vai tomar o fuzil da... da esperna a boca. Vamos pra lavagem, tamo indo pra lavagem. Vou cortar o caminho aqui, fazendo a curva da lavagem. A criança tá lá dentro do bar, velho. Dá pra gente, tipo, render os caras muito ali, ó. Tô vendo que tem cinco caras dentro do bar de fuzil já coletado. Esperando a gente chegar, se não brecar a nós pelas costas. É, esse cá é o bolo, ó. Tinha que pegar na pista esses caras. Ligou do Vasco? Vambora, Vascão. Vão... Vão lá falando que querem tomar cerveja. Ô, nós podia, tipo, chegar e dizer que quer tomar cerveja, né, brincadeira. Difusil, corretudo. Diz que a gente tava pronto pra lavagem. Aí todo mundo rende lá, nós vai fobando tudo. Diz que a gente quer amizade, mano. Quer voltar a ser amigo, comprar? É, comprar o bagulho dos caras. E aí, qual é que vai ser? Passar lá de novo. Ah, mas aí... Passar voado. Se é pra passar, eu vou passar voado. Não, passa cinquentinha. Cinquentinha limitada. Vão morrer todos. Vale nada, mano. A gente tá eliminado, cara aí. Não, velho. Pensa, Américo. Pensa bem, velho. Não vale a pena. Eu já sei tudo que vai acontecer. Eu já sei... Eu já sei qual é que vai acontecer. É melhor ir lá no morro. É melhor ir lá no morro. Não, não, não. Vai, vai... Não, passa pela frente pra gente ver. Eu sei já o que vai acontecer. Não, não. Pode passar... Não, passa os... Cinzinhos. Cinzinhos é só. Vou passar voado. Não, não. Voado não. Voado não. Cinzinhos. Não, é porque esse que não passa de cem. Américo... Américo... Ele brinca com fogo. Eu já sei tudo que vai acontecer. Morremos, morremos. Tão engadando, velho. Tão engadando, tão engadando. Chegamos ali e abordamos, se foda. Bora então, se foda. Vai, 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 vai. Por onde? Me deixa em cima da montanha e vocês vão lá abordar os caras. Tá. Mano, deixa eu dar uma volta pra eles no pincel que eu tô aqui. Acho que é melhor os quatro juntos, né? Vou buzinar pra eles pensarem que não sou eu. A gente vai os quatro juntos, daí fica na frente e daí se corre pra trás. Eu acho melhor também, velho. Os quatro juntos. Então vai, então vai. Corre o risco deles verem subindo a montanha atrás? Tá, quer ir pela frente? Pela frente. Pela frente. Gente, tá com futebol. Não sei se é bom ir pela frente, é desvantagem, mas vamos embora. Tamo aqui. É, vamos, por trás é junto. Cala por trás, se foda. Por atrás sem Deus. Bora manguiar. Você desgrita, eu vou ficar quieta. Não, não, para no carro. Não, tem que ir no carro, né? Para o carro atrás lá, tá ligado? Ah, daí já é. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Agora já foi. Desgrita. E aí? Vê o carro. Ninguém tenta, ninguém tenta, vai tomar tiro. Vai, 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 vai. Todo mundo calma a cabeça. Bora, 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 bora. Tirar a camada. Não tenta, não tenta, não entra, não entra, não entra, não entra. Não entra, não entra. Não entra. Não adianta correr. Todo mundo pra fora, todo mundo pra fora. Abre essa porra aqui desse bar. Abre essa porra aqui dessa garagem. Vai, vai. Eu vou sucesso, pessoal. Eu vou sucesso, tirar as armas, tirar as armas. Tá brincando, caralho? Tá brincando, porra? Abaixa a porra da mão e abre essa porra dessa porta, vai. Só sabe quem tá aí, quem tá aí. Vamos, porra, fala aí. Cadê, cadê? Quem que é o dono do sapo desse carro aqui, mano? Esse verde aqui? Cadê? É o dono do carro? Bora, caralho. Agora tu passa a nem comer a liga de todo mundo, né, porra? Fala. Fala. Não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. Eles vão meter o pé, eles vão meter o pé. Não tem nada a ver com o bagulho que vai ser cobrado. Dá licença aí, porra. É o seguinte, mano. Eu já tô avisando, porra. Cala a boca, deixa eu falar, mano. Os caras não estão envolvidos na fita, vão vazar, mano. É simples. Você sabe o jeito que eu... Tô pesado, tô pesado, tô pesado. Cadê o dono do carro, caralho? Cadê o bebê chorando? Traz aqui pra fora, porra. Vai, vai, vai. Do outro lado aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Do outro lado aqui, ó. Tô desarmado. Tô desarmado. Tô aqui, tô aqui. Bora, bora. Mete o pé, vocês, dois, dois, dois. Vaza. Pega o carro, mete o pé. Essa treta não é com vocês, não, mano. Dá pra deixar os clientes aqui. Tô aqui, tô aqui. Libera a rapaziada aqui, não tem nada a ver, mano. Na moral. Na moral. Libera a rapaziada aqui, não tem nada a ver. Pode vazar, pode vazar. Essa treta não é com vocês, não se envolve num bagulho, não. Cadê? Vai, todo mundo cola pra dentro aqui, vamos conversar, caralho. Bora, 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 porra. Rapaziada, todo mundo coopera aí, viu? Todo mundo cooperando aí. É bom ficar pelo menos um ou dois fora aqui. Fica, fica. Na real, vamos ficar os três fora, melhor. Fica só tu aí dentro. Não, sou o Américo sozinho lá dentro, tá maluco? Os caras não vão meter o louco, confia. Não, não. E a mão se capocando. Esse carro. Eu sou. Eu vou entrar, filho da puta, calma. Alô? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Seguinte. Seguinte, mano. O que aconteceu foi o seguinte, filho. A gente recebeu a informação que Deloche tava desmanchando a moto de um dos nossos, irmão. Tá ligado? A gente foi resolver a fita, tá ligado? Desmanchar a moto de um dos nossos, tá ligado? A questão é que a gente sabe que foi vocês, tá entendendo? Então faz o bagulho sincero na fita aqui, mano. E me conta a verdade do porquê fazer isso, mano. Que você sabe que guerra de desmanche só gera uma fita aqui na porra da cidade. Você que é antigo, você sabe como funciona a fita, mano. Se começa todo mundo a desmanchar nessa porra, vira doido cabeça, vira stress, vira só prejuízo pra gente tá aqui. E você sabe muito bem disso, HD. Tá ligado? Olha a fita que a gente teve que fazer por conta de uma merda dessa, mano. Tá ligado? A gente não tava se picando faz muita cota, mano. Você tava fazendo teus corres, a gente tava fazendo os meus. A partir do momento que você se intrometeu nos meus negócios, mano, olha a fita que eu tive que fazer aqui pra gente resolver essa porra. Tá ligado, mano? Você acha que eu queria tá aqui de fuzil reneno do teu bagulho indigno, mano? Do bagulho que você tá fazendo legalmente, mano? Tá ligado? Do serviço legal dessa porra, mano? Você acha que eu queria, mano? Vim aqui na porra do teu bar te encher o saco, mano? Eu quero mais que você se foda, tá ligado, mano? Mas eu não queria tá vindo aqui pra me encher o teu saco. Pra estragar o teu trabalho, tá ligado? Teu trampo, mano. Tá entendendo? Deixa eu focar aqui, cara. Cara, a fita que aconteceu mais cedo foi que vocês estavam envolvidos numa situação ali em Senge. O menino chegou pra mim e falou. E aí depois eu perguntei. Como assim? Ele foi falando, não, tem uma menina caída aqui e tem uma moto do lado. Aí eu fui e perguntei. É treta com quem? Tá que cor. A menina tá com o negócio roxo no braço. Aí ele foi falando. Não, não, pera aí que tem gente aqui. Aí ele começou com o pessoal do Femmils. Falaram que trocaram bala com os dentários, os caras da 4. Fui e falei. Então mete o pé. Fala aí. Fala aí embaixo. Fala aí embaixo. Jack, Jack. Quem foi que trouxeram essa informação? Foi os Femmils. Jack. E a gente, que a gente tava com a moto de vocês, os caras já disseram pra mim outra coisa. Disseram que passaram que vocês estavam acusando eles de ter desmanchado essa moto. E aí chegaram falando pra mim. E vocês tinham... Jack. Eu queria um nó. Eu queria zoar um nó. Caralho, é mó chique o bar dos caras, véi. Tá bonitão. Mano, a fruta que me passaram foi essa. Mó chique o bar dos caras, véi. Olha aí que bagulho foda. Não, foca aí, caralho. Na maneira que eu tô ouvindo, por causa de informação falsa. Mó bonito o bagulho, véi, dos caras, mano. Muito melhor que do Angels. Tá, Mércio? Dá tiro em vocês, eu dou. Quando é pra gente trocar na rua, a gente faz. Por isso, o que você tá fazendo, cara? De novo. Fala. De novo. De novo o quê, irmão? De novo o quê? De novo o quê? De novo o quê, mano? Você não tá gostando do bagulho, irmão? Você tem meu contato, cara. É muito melhor que eu dos anos. Mano, se foda o teu contato, irmão. Você pode me abordar na rua. A merda que os teus moleques fazem se representa em você, irmão. Tá ligado? A merda que os teus moleques fazem aqui que veste essa porra de ciclete reflete em você, mano. Eu não mexo mais com vocês no bagulho. Eu não mexo mais. Vocês não estavam mexendo com nós. Tava cada um no canto. Tá ligado? Quando vocês vieram mexer comigo, aí eu vim pra cima, cuzão. Essa foi a fita. Tá ligado? Eu não precisava... Você desmanchou uma moto. Então, qual que eu vou sair daqui, mano? Tô pensando. Vou de suta se eu pegar a goia. Então, porra. Então, por que fazer isso, irmão? Então, pra que fazer isso, cuzão? Pra que fazer isso? Então, isso que eu tô te falando, o bagulho, mano. Agora sim, agora sim, agora sim eu vou escolher a moto de vocês, cuzão. Não, desmancharam. Agora eu vou falar pra você da visão. Ô, Zika. Quem tá no canto ali com a arma ali de cabelo azul? É a Bia? Ô, Zika. Qual a melhor moto que tem aí? Bia tava na trocação de bala lá na melhor parque. A gente ganhou de vocês. A polícia prendeu todo mundo. Ninguém tocou na moto de vocês. Quando eu saí... Vai levar qual moto? Desce zinho, não vai levar nenhum. Ele disse que a menor é fat boy. Eu vou levar fat boy. Vai levar qual? Fica suave aí, Ameri. Concentra aí. Essa parada, irmão. Agora eu sei o que você tá fazendo, mano. Eu vou levar essa garra, não. Tinha necessidade do bagulho. Eu só vou levar. Eu só vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar esse bagulho de desmanche de carro. Eu só vou levar. Eu vou levar e vou jogar a mão dele. Eu já passei nessa porra, irmão. Você tava nesse bagulho. Agora é o seguinte, irmão. Tá ligado? Não, não, não. Vai apitar a polícia aqui, cara. Eu não vou passar essa visão pra nós se foram vocês. Então veja com quem você se alia nessa porra. Tá entendendo, irmão? Não, não vou desmanchar. Veja com quem se alia. Se você quer a guerra de desmanche, você vai ter, irmão. Tá ligado? Essa que é a fita. Tá entendendo? Eu espero nunca mais precisar voltar nessa porra aqui. Espero que você entenda. Que a gente é os caras que mandam nessa porra. Tá ligado? Balas é que manda em tudo, irmão. Tá entendendo, porra? Quem manda nessa porra é balas, filho. Se vocês vierem atrás de nós, a gente vai fazer. Vai vir atrás. Vai cobrar. Vai desmanchar. Vai bater. Os caras tem a cristal do Deloche. Tem a... Como é que é o nome, velho? Do chão, filho, atrás de vocês. Tá entendendo? Então não mexa com essa porra. Aquela toda tatuada, velho. Esqueci o nome dela. Vê essas motos aí, mano. Não ralado, essa porra. Acho que ele já entendeu o que... Deu sorte, hein? Eu ia levar aquela ali mesmo. Vai explodir nenhuma moto na bala. Não, não, não. Porra, só porque eu tinha escolhido uma. Mas tem que ser rápido, né? Porque aí eu ia chegar a arma, né? Isso aí é que é mais... Ah, eu já matou todo mundo nessa porra. Vai, vai, macho. Vocês roubaram um PT, alguma coisa? Não, ninguém tinha pão nenhuma, mano. Eu peguei um PT e um valete. Eu peguei um colete de novo. Porra, eu queria ter pegado a moto ali. Não ia desmanchar não. Você ia levar mesmo. Não, não. Mas daí já era outra coisa. O que ele falou de mim? Falou que você tinha desmanchado uma moto deles uma vez que teve uma trocação no Mirror Park. Todo mundo foi preso. E você desmanchou a moto dele e ninguém cobrou. Claro, não fui eu que desmanchei. Cobou porque eu não quis. Fala aí. Eu tô querendo cobrar agora. Não fui eu que desmanchei. Não fui eu. Não quer ficar envolvido no bagulho, não se envolve, mano. É simples. Quer tomar cerveja, hein? Foi uma tarde Alice. Quem que eram os dois femininos que estavam ali? Não conheço nenhum. Cocão e sei lá quem tinha mesmo. Um aleatório. Nunca vi na vida. Desce de rádio e fala pros caras não moscar, velho. É o bagulho vai esquentar, velho. Porque os caras é bum. Não, mas se eles virem, mano. Se eles fizerem alguma coisa, a gente volta aqui amanhã e vai de novo, mano. Não é bem assim. É assim, Zanin. É assim. A gente vai entrar todo dia ali e a gente entra, Zanin. Caralho, foi da prazer quebrou, velho. Eu não quero ver ninguém moscando na rua, tá? Fechou. Véi, é sério, mano. Não é pra ficar moscando na rua, velho. Foda aqui que uma rapaziada aqui que tá cantando rádio. É, Alexa, rádio? Johnny. O Seth. Tô, tô, tô. Ô, eu queria falar nada não, velho. Tá com alguém, Seth? Mas o bar deles é muito melhor que o do Zanin. Não, mas o Johnny e o... Que barzica lá dentro, velho. Ah, porra, o bagulho é muito foda, mano. Vou ligar pro Matheus falar isso. Agora o tequila era mais chave do que o... É, mano, esse bar aí é o mais foda de todos, velho. Não tem Deloche novo, não tem nada. Que bar bonito, velho. E com inveja. Eu cheguei do... Filha da puta. Ah, eu queria ter... Eu fiz a piadinha com o cara. Eu queria pelo menos ter saído com a moto ali, velho. Só pra zoar um pouco. Ô, mas que bar da hora, velho. Aquele interior, mano. Imagina lá embaixo como é que não deve ser. É verdade, tem que usar o celular. É uma coisa que... Acho que é porque a galera não habitua ainda, mano. A usar. A galera não se habitua muito a usar o celular ainda, não. Não, foi da hora o RPzinho, mano. Sem um tiro. Clean. Tocou o T-Szinho aqui. Tem uma na carabina, lá embaixo do baú. Vai deixar aí, Bia, tua coisa? Sim, sim. Deixar lá em cima do fuzil. Lá em cima da carabina? Da carabina, da carabina. É isso. Amanhã, quando eu acordar, eu pego e guardo no mapa. Eu vou dormir, gente. Porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu quero ter 1.50 aqui. Eu vou dormir, gente. Isso, isso. Beijinho. Você quer fazer loja? Nossa, isso. Já começou, já começou. Ai, meu ouvido. Na moral, eu tô tomando tudo aqui. Oi? Oi? Você não gosta mais de mim, amigo? Por que não? Porque eu totalmente não vou fazer mais as coisas. Se me odeio. Ai, ai. Oxi. Ai, ai, ai. Desse aqui. Peguei 2. Desse aqui. Eu tô com um combate e dois coletes lá. Tem que pegar... O que aconteceu na rua? Tá, pega esse combate lá pra mim. Tem bala ou não? Tem, 20 e pouco. Vou ligar pro Christian dos plantões. Ah, então pega que lá pra mim. Um colete... Colete de G 추가 também. Então pega os dois de Andrade pra mim, então. Tão de구나 aberto? Porra, eu devia ter ligado lá dentro, né, velho? Empatador ou quê? Vou jogar pra Paraguia. Tá abertão, velho. Porra, eu devia ter ligado lá, mano. mosquete anexo que ninguém vai me atender imagina ligar lá fazer um web chamada com ele américo oi você sabe que você é meu amigo né você sabe que eu amo yellowjack né você sabe que eu amo os angels também né e falar que eu entrei agora lá naqueles pelunca do deluxe e o bar dos caras é zica tá mano o papo reto entramos lá velho o bar o bar dos caras é zica mano peraí a gente passou mais o meu já peraí que minha câmera tá com problemática manda balanó pensa num salão zica que os caras tem lá velho papo reto mano o bar deles é zica pra carai velho ah mas eu sou mais o meu velho ah você é mais rústico né mano chega a mãe pra acabar com ele a gente vai ver que o nosso bar velho é melhor que o deles velho não com certeza a cerveja é muito boa é muito melhor com certeza você entrou lá ou foi caralho entrei lá porra entramos lá agora que porra é essa vocês estão negociando com o cara agora tu trancando na galaxy né não rendemos todo mundo lá dentro eita carai que humilhação eu esqueci velho podia ter te ligado antes né mosquei carai mosquei carai ô mas se liga você viu o bagulho mesmo sim velho pensa num bar bonito mano na moral eu não tô querendo te zoar o bagulho é da hora velho até eu fiquei com inveja mano ah mano mas eu eu acho zoado naquele bar ali é aquele bagulho lá em cima o bagulho é doido sim nós chegamos nós entramos lá os cara tava o que esse cara tá fazendo aqui tava tudo no telhado velho Zanin dá uma volta nesse carro que você vê aqui tem um monte de gente gritando nos meus ouvidos é os caras, nós passamos lá os caras saltam lá em cima sim eles saltam lá em cima quando a gente chegou e os caras estavam armados não? não deram o time vocês não? não pô nós chegamos com 4 fuzil na cara velho não tem o que fazer é porque os caras costumam ficar de fuzil lá em cima quando treta com nós sério? não não sei nem saber não mas então a gente não ia só que tinha uma criança lá tinha até families o bagulho lá pô é, families vive lá mano casa do family eu te contei que um dia desses meu pato acabou tudo families aqui no Angels de madrugada quando não tinha ninguém fazia o que? aí os caras, sei lá, aqueles caras veio de use eu acho aí renderam um cara que faz um bagulho pra nós aqui aham os caras, só acham os caras que tinha ninguém que ganha pipoca esses merda esses dias eu tava com os caras aí, tava eu e ele e aí passa um cara de moto aí, aí dentro aham malusado dos caras que... ah eu tô rindo do paraíba é, bravo olha o boneco dele cara ah, eu tô abismado, vou passar informação pra galera que vocês invadiram o... não, não, passa não, eu não sabia se eu podia falar a folha só pra você ah, demorou então, é segredo nosso é segredo é segredo eu, velho, se eu fosse o HD agora eu tava chorando aqui, isso aí é humilhante foi engraçado demais é humilhante, é louco clube, clube de fornex, rapaz porra, o clube tem que ser bravo vai ir lá, né ai, velho queria ter participado dentro desse bagulho não sei se como é que foi ai, velho, foi muito bom mas, qualquer coisa eu dou um selfie aí demorou, mano demorou, mano demorou, mano demorou, mano demorou, mano demorou, mano ai, cara eu acho que esse terno o cara pode ter sido carbonizado, né? aham cadê tu, Vini? ele faz, ele faz cheguei tem que entender o que o Américo quer tem que pegar o dinheiro e as placas, o cara que assaltou o cara que assaltou a gente o cara que assaltou veio e meteu o louco agora o Américo tá tá cadê esse porra? sei lá tá ali, é que o Américo falou pra ele trazer o dinheiro de 50 drogas e 5 placas ele trouxe, ele tá ali fora quanto que ele, como é que é? não, esse cara se ele é prazer na minha frente dinheiro de 50 drogas inclusive você tem a foto dele aí, eu quero ver quem é e 5 placas ele tá ali ah, mas ele não vendeu 50 drogas ele tirou do banco resolve lá, resolve lá tá falando sério? não, então fechou tá bom só pega o dinheiro com nós posso arrebentar porra ó, ó vai dar os bagulho sim e eu não quero nunca mais ver você na minha frente tá me entendendo? aí Pedrão esse cara aí tentou me assaltar também viu beleza tá me entendendo? que você não vai mais pisar nessa porra nem perto dessa porra que se você pisar perto dessa porra tu morre ou não? tá difícil de entender entendi, entendi eu não quero desculpinha eu não quero desculpinha história triste vai ser teu enterro tá me entendendo? tranquilo entendeu mesmo? passou o que tu tinha que passar? eu vou passar vai passar pra você mesmo? qualquer um mano qualquer um tá bom vou passar pra você aí o dinheiro gostei tu segue a porra do teu caminho passar as placas aí também aprenda a assumir teus BO independente de que seja não tava de roxo é o meu caralho foda-se que não tava de roxo tu foi cobrado tu assume teus BO as coisas seriam muito diferentes se eu não tivesse mentido e tu mete o pé dessa porra aqui que de mentiroso nós não aguentar mais não e eu não quero e eu não quero nada de papinho de desculpa do caralho tá me entendendo? tá certo tu tá me entendendo mesmo? tô entendendo se chegar no meu ouvido meu brother que tu veio falar com alguém de desculpinha do caralho que queria trocar uma ideia tu tá morto entendeu? entendi tá certo então segue o teu rumo entreguei tudo aí a placa e o dinheiro vaza porra rala caralho rala porra vai te macho o fuladapu Roselin que comer que eu tava pensando o que que eu tava pensando e o Nicolas tava de roxo quando ele assaltou tá? não não esse cara tá metendo louco ele assaltou a Bia ali ele tem que tomar assaltado esse cara é maluco mano eu não tinha que nem ter mandado o cara fazer isso tinha que ter mandado ralar não entendi o Américo o Américo falou ah é ele tá trazendo dinheiro pra gente porra de dinheiro o cara que porra é essa? o Américo sempre fala que a gente é bonzinho que a gente é mole que os cara pisa na gente e a gente faz carinho o cara veio assaltou a Bia e a Rafa pô eu tô ligado mano esse carro não era o que tava dando o que que é isso? não faço ideia não sei tinha um carro dentro dando fuga aqui dentro esse dia aqui dentro? eu queria entender o Américo mano ele assaltou a Bia mas você não faço ideia não faz sentido a única coisa que faz sentido foi o que ele falou na reunião se não for isso porra tinha a Bia enfilada a Bia invadiu pra saber o que que tá acontecendo a Barbie tá ali? pode ser que esteja ela me ligou mais cedo deixa ali no BD oi Zeb tá dando puxa aqui tem ninguém o Bia tá no F9? acho que ta mano badio ta 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 ah vence 745 lá na garagem lá do poço da praia na cilindro Mano do Leilas Ah, aquele que chegou lá Trocando ideia, pode crer, mano Cadê tu, Américo? Cadê o Américo? Salve, salve, rapaziada Salve, bravo É nóis, é nóis, valeu pela oportunidade Não, mano, eu vou falar real Que eu vi tudo que aconteceu Só que não adianta, puta Pô, é RP, RP, cara Não vai soltar balas Bora ali, mano, não tem Mano, não tem o que fazer Simplesmente não tem o que fazer Olha o Zanin aí Salve, Zanin Uau, velho Oh, o bagulho ali daquele cara Você falou pra quem resolver Barbie e Bia Foi a decisão delas fazer o que fizeram? Em partes Elas foram falar com o cara E o cara falou que era balas Pediu desculpa Porra de balas? E elas... Porra de balas Ninguém nunca nem viu esse cara aí Não, 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 calma Confundi Ele... É que assim, ele tinha assaltado as minas, tá ligado? Hum Aí, o que que deu? Aí as minas pegaram E tava sem roxo, sem nada Aí ele perguntou pra... Aí depois ele veio aqui E pediu desculpa por elas ter sido... Por ter assaltado elas Que eram balas que ele não sabia Falou que devolvia as coisas, caralho Aí ela falou na rádio Tá, e agora o que a gente faz? Eu fui então Mando ele vender 50 drogas E desmanchar, sei lá 4, 5 carros Pra ressarcir os prejuízos, tá ligado? Ah, eu acho que tinha que... Ter mandado embora já, desde antes Por que que deu agora? Não, pegamos o bagulho e mandou embora Nunca mais apareceu aí Pronto Pelo menos a gente lucrou alguma coisa Ah, com certeza Então A gente já perdi 10 drogas nisso Quando ele assalta as minas Agora a gente recebeu quanto de dinheiro Não recebeu dinheiro não Recebemos as drogas só, eu acho Que porra de música é essa? Ai Beijo, Sarah Bom descanso Tamo junto Ele deu o dinheiro? Certo E 5 placas Você acha que os caras vai reclamar? Ah, ele deu o dinheiro O que a gente fez? De que? Do... Do bar? Aham Antes de a gente chegar Eu já sabia Eu já sei o que vai acontecer Eu vou te mandar no e-mail Você tá bem, amigo Américo? Tô Cansado só Tá quietinho Tá meio pálido, Américo Você não tá bem não, mãe Os olhos estão ficando Estão ficando marrom Eu vou te dar um presente Pra você ficar bem O que é isso aí, Américo? Seus olhos estão ficando marrom Toma Um café Olha, olha pra mim, Américo Não vira Não, olha aqui Não, olha aqui Olha aqui, amigo Scadi Cadê o negócio tóxico Dos olhos da Américo? Ele coisou Tá ficando marrom? Tira o ócuro Ah lá, lá, lá Não, pô Tá normalzinho E aí, Scadi, caralho É a mosca pocão Mandela Eu sou pior do mundo Eu sou pior do mundo E aí, cara Tá doido Ficando marrom, cara Oi, eu tenho um presente Pra vocês, todo mundo Eu já dei presente pra Américo Agora eu vou dar um presente Pro Pedro Mollis Essa música é sensacional Pelo amor de Deus Hoje eu sei João Paulo e Daniel Rapunzel não tá? Uh Alô E aí, como é que tá aí? Nada? Ah, tá, tá Tá rolando, né? Pode crer Não, nada Eu tô ouvindo a ligação também De alguém, tá foda Eita porra Invadiu, invadiu Nas linhas cruzadas Salve Óbvio Não, vendo não Tá foda, viu? Falou, é nóis Tchau 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 Valeu Tava rolando já Achei que não tava rolando ainda É porque o MK me ligou e eu esqueci Não, cola aí no pico Cola aí no pico Tô colando, tô colando Demorou, valeu Que 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 você vai fazer Que que você vai fazer Dá chão Cadê o carro que tava aqui? Do Mike É assim ou tá aquele carro? O Vini saiu com ele Cadê o Kali com o Vini? Tá comigo Tem que ser Você foi no norte, né? Sim Pô, vou pegar a minha moto E vou guardar, né? Pô, pô Oi, Skadi Agora você diz assim Oi, Dani Por que que você não bota Aquele seu moleque tão preto, ó? Dorme É que eu só uso quando eu É Cuca já pegou Não Então bora Já pegou Bora então Agora? Agora Correr? Bora aí, bora aí, bora aí Correr? Bora, bora aí, Mônus Correr, correr Ô, Zanin Eu tô com o percurso do Time Attack lá Eu fiquei sabendo Nesse Time Attack Eu quero fazer Eu tô com o percurso aqui Mano, faz um bagulho comigo, Zanin Posso, ok? Vai ali no seguro comigo Só pega meu sabre Pra eu passar na Bênis Passar o kitnito Se eu te soltar Você vai cair no chão Amiga, não tem porquê Não tem porquê Bora aí que eu vou de moto Quer que solta? Me fala É... Não, mais um pouquinho Que eu não tô muito atendido pro chão Tá bom Tá bom, amigo Tá bom Você é o melhor, amigo Você é o melhor O melhor O melhor O melhor Amiga? Eu vou esperar ele falar Oi, amigo Oi 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 O Gueto tá precisando de fajutinha? Como é que não tá? Vamos falar Tenho dez lá à disposição Quê? Dez fajuta? Dez fajutas E seis vintages Caralho Só que eu tinha comentado com o Américo Que eu queria ficar com uma vintage Caso eu precise ir pra qualquer ocasião E aí, no caso então eu teria cinco Pra dar Bora aí, Márcio Mas segura aí Não, mas tem que ir com o meu carro, Zanin Pode? Vambora Pode Você vai aí, tu vai pegar teu carro, Zanin? Vou Então vem a Skade junto Entra na porta Entra na porta A Chave tá comigo? Vem Skade, entra na porta Não 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 Se a Skade vai junto Eu não preciso ir Não Mas se tu pega teu carro Ela pega meu sabre Vamos lá Vamos lá Boa corrida Boa corrida pra vocês, viu? Beijão, gente Como é que meu carro tá lá no eclipse? Por que eu sabre? Por que eu sabre? Por que eu sabre? Não 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 Aí é foda, Zanin Eu vou guardar minha moto e já pego meu carro, cara Aí é foda, Zanin Aí é foda Ah, lá comigo Porra, é mais fácil a Skade ir, né? Não é não? Vou guardar o coletinho que eu lucrei hoje Cinco bandazinhas que o pai lucrou hoje Parece que o som do jogo baixou Parece que tudo baixou É, ele achou que eu ia pegar meu carro no seguro Mas meu carro tá na OP Eu quero muito fazer o time attack lá, velho O que, meu Jim? Manda, manda pra gente Manda Manda Que aqui só tem acadêmicos Formados Em Redação Se é acadêmico Se é formado não é mais acadêmico Então tem formados em redação Doutores Doutores, PHD em redação É bem mais fácil o guarda-moto já, né? Acho que a última vez que eu fiz a Enem, mano A luz era de... Era uma vela ainda Amigo Pedro Mori, eu tenho um problema Qual problema que você tem? Amigo Pedro Mori Formas das mídias sociais Marcas, figuras públicas Minimizarem os prejuízos dos padrões de beleza da vida de adolescente Minizarem os prejuízos Eu acho que eu usei droga Eu tô vendo eu de lado Não entendi É, eu já comecei aqui o negócio do... Eu já até esqueci o que era o tema Os prejuízos Como assim os prejuízos? E a conclusão é essa, tá ligado? Espero ter ajudado Essa moto... Mano, a Double eu acho que é a melhorzinha que tem de P2 Entendeu? Tipo... Quando... Entendeu? E daí se não... É, daí é isso A conclusão é que é essa Não tem o que fazer Zanin Oi É, o seu filho tá aqui Queria falar com você Qual dos filhos? O Scar O Scar Fala que eu já chego O Scar Pai! Oi! Tadirilindo o seu radar agora. Tô, carai. Tadirilindo o seu radar agora. Tadirilindo o seu radar agora. Tadirilindo o seu radar agora. Não me perigoso agora. Não. Tá pro beco aqui pra não pegar radar, né? O que tá fazendo? Tô indo correr Tô indo correr? Tu tá sozinho? Tô Você me leva não? Levo Me encontra lá na vermelha Eu vou deixar a moto lá Tá bom, chega já Valeu Como é que desliga? Tem alguma coisa poucando aqui Mike Morris Mano, essas notificação me dá agonia Salve Corridas, time, ataque Amigo Pedro Mole Carros, velozes Nitro Advan GT Velocidade Nada Eu não armei com o Calom A gente vai aqui entregar o Qual é das pontuações da corrida pra que serve? É sim, mano Tem um top 10, tá ligado? Mas aí será que fica Solve É porque o nitro tá nele Vambora Matei, matei, matei Quase morri chegando aí Eu bati de frente com o cara ali, mas eu consegui pular antes Nem marquei O Teller te contou o que a gente fez agora? Ele contou, ele contou, ele contou Porra, eu falei pra ele não contar Vou ligar pra ele Não, ele falou pra mim Não, não tinha problema Ele falou assim pra mim Eu vou te contar, só que eu confio em você Ele falou Vou ligar pra ele, se for Não Essa outra Não Entrou Não xinguei Oi E aí seu porra, por que você contou pro Scar, cara? Caralho, eu vou matar seu filho Vai avisa pra ele aí, por favor Abatei seu carro no canão E aí, véi, você é mó fofoqueiro, mano Vou te contar mais nada, seu safado Caralho, que moleque X9, já Eu falei pra ele que eu contei pra ele Porque eu confiava nele, que arrombado Nossa, eu vindo que eu me lasquei aqui Por que? Aí Não vai nada, tudo preto a tela Mano, o final é bem ruim aí no Incendio Shores, é mó Tá vendo agora? Hum, bati Ele contou esse arrombado? Contou, véi Eu não vou matar esse X9 Que X9 não me mata Não, não preciso não Ai que desgraçado, véi É, mas eu só contei pra ele, pô Depois eu conto perto do clube Demorou Tchau É Valeu 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 Você pode me pegar aqui pra mim, por favor Não vou mais Você consegue ir no caminho? Pode ser Tá, vou tentando bater no carro Você vai ver que Muito diariamente a gente tá correndo Tem dias que são um pouco mais turbulentos Como hoje Que fogem um pouco do nosso comum Então acaba enrolando um pouquinho mais Mas geralmente o pessoal começa a correr tipo 9, 10 da noite, mano E só para 3, 4 da manhã Pô, a galera fica O tempo todo Entendi Então tem corrida toda hora O tempo todo A tarde tem gente puxando corrida também E os próprios clubes tem suas próprias corridas, saca? Cada, por exemplo, a Midnight faz corrida só da Midnight A Raijin Porque tem um estilo diferente Que não é muito do comum da Rideout Eles fazem as corridas deles, tá ligado? Com a galera deles Aí entra aquele lance de chamar pra correr, né? Isso, isso Entendi As famílias estão aqui As famílias estão aqui As famílias estão aqui A parada do... daqui do... a Sakura foi também Já falou já Faltou um... não faltou? Acho que o Ultram Ah, Ultram, verdade A Ultram, mano, eles são tipo O clube que tem o rolê mais diferenciado Porque eles não são um clube que só foca em corrida, ligado? Eu tava lá rendendo os caras agora Eu tô aqui na corrida Eles são a galera que curte fazer todo Curte fazer drift Curte fazer passeio Tipo, encontrinho É... sair andando Exibindo os carros na rua, ligado? Eles fazem... Eles gostam de moto também, bastante Desnecessário, desnecessário É... enfim Aí tipo, eles não colam tanto assim Nessas paradas de corrida Que a vibe deles mais é... é comercial, digamos assim Tipo, você já deve ter visto Algum evento deles Tipo, lá no Craft Eles já fizeram encontro de low Talvez corrida Se tiveram vários... Vai ter um outro aí Que eles vão fazer Carros veloz nitro de vão a gente ter velocidade É que no caso tipo A Ultram, ela é uma empresa na real, tá ligado? Uhum Tipo, daí é mais essa fita então Tipo, o negócio deles é empresa mesmo, tá ligado? Entendi Sim, sim É muito mais comercial É... é mais empresa do que clube de carro, tá ligado? Entendi Não dá hora Quer dizer, é mais clube de carro do que clube de corrida, né? No caso Eu acho que eu vou... Essa conversa com o Mike me quebrou Mas os cara tão aí Tipo, pra quem curte uma parada mais... Pô, dá um bole aí Porra, mó cafezinho bom, moleque Poxa ele Caralho Nossa, mó vontade de mijar aqui, velho Caralho, eu já achei que tava mijando no papinho, né? Os caras, bora aí Trocar de roupa Nada Ai, vai ser... Ai, vocês é fodre Vocês é fodre Vocês é fodre Os caras que estavam lá na... É verdade No The Lost estão aí, velho E eu tô com a mesma roupa Hum... Os caras aqui estavam no The Lost Tinha fêmeas lá? O que? O The Lost tá ali? Não, tinha fêmeas Aqueles dois que estavam aqui, tá ligado? Sim, sim, sim Aqueles estavam aí, lá Ah, ele até chamou o conselho tutelar pro galera rapaziada, né? Me deram uma portada Caralho Caralho Foda E ainda me julgavam por levar a zaninha de moto no... Em cima do tanque Aqueles dois me lembram... Quando o Pedrinho era... Pai Meu Deus Aqueles filhos matamos Meu Deus Com o Léo e Laís Vão Jardim Vão belo! Seu böl , é mo bafafá! Pia da puta! Vai de roupa Vou dar uma olhada na... Ia da puta Vamos ver quem que tá contratado aqui Questão de Fúncio Pô, na moral, se as músicas não daram O melhor de todos é o Vini e o José É o meuzinho que tá atento Bora Mano, essas músicas me lembram meu voo, mano Meu voo escuta isso aqui no domingão Indo pra sauna Nossa, indo pra sauna, é isso Meu voo escuta isso aqui indo pra sauna Dá grossa É o mesmo O que que tá rolando aqui? Vai ser pra as equipes pra correr Pra em duas, três corridas, eu acho Pô, eu vou deixar meu carro aqui do outro lado Eu tô com colete aqui, velho Eu tô com colete aqui, velho Caralho, gente, quanto tempo, hein, porra Caralho É folha, velho Ô, eu passo teu número esse cara que chegou a montar aí Passo Tá trancado, amigo Quero desist Quero desist Quero desist Tlaiçá Não Você tá mandando pra mim Aquele clipe é muito bom Foi? Não Muito bom Que música é essa? Liderança do Rock Danger Major Noci O Que e Borges E o Soutinho tá fazendo a história, Pelto? Não, nem fizemos nada, hein Já rolou alguma ou não? Não, não Vai ser a primeira agora Está apresentando os laranjinha ali Quem? Os laranjinha ali Vem com os laranjinha É os laranja com verde Ah, meu Deus Agora eles são um clube também? São Caralho É até criança No rolê Puta, mano Isso dá um problema É, então Mas vai falar, né? Não, não tem o que falar, não Oi, fia Só o Soutinho Mano, tem Souta pra porra, hein Sim, vem Nossa Duas Portas, então Bom que ele responde, Bruno É, sabe ninguém que tá vendendo, não? Duas Portas Tá saindo pra porra Mano, se pá que se tu for na cons tem É que o bom acabou agora que eu vi Então, não tem A gente foi ontem Chegou cinco e já foi, tá ligado? Pois é Cinco? Nossa, senhor Bem demais, cadê tu? A Jack comprou um Eu passei lá também, não achei nada, cara O Soutinho é muito bravo, duas Portas Sim Ah não, o Quanto Porta é mais bonito, velho Ah não, o Quanto Porta é mais bonito, sim O Duas Porta ele é largão, velho Eu achei ele feio Já tô há umas quatro horas e pouco Tem uma bunda Mas tipo, acho que pra começar a correr ele é bom, tá ligado? Ah não, com certeza Com certeza, com certeza Já dá um adianto pra caralho Vou ficar com o meu até morrer agora Tu pegou a de quem é esse aí? Quase três, hein, Sam? Cara, eu não lembro Foi uma mina, eu sei que ela era filha do... Mas pegou depois que você me mandou o bagulho lá, né? Quanto não tem então, Luiz? Peguei Vários Peguei, peguei, peguei Foi depois daquilo Ela é filha do Globerman de Gear, eu acho Não, não é sério Como é que o nome dela é? Não, é... É um nome estranho, velho Nome de país, eu acho, sei lá Holanda, sei lá, velho Pô, o meu era a plaquinha C4 ainda, né? Uma bonitinha Tá ligado que esse aí era do Tibas, né? Sim, eu peguei dele É, eu peguei dele, né? Estão vendendo ele, inclusive É, estão vendendo ele Sim, mano, vendendo Isso, é Eu não sei Eu peguei, eu peguei por pouco, eu acho Que eu me fudi nesse negócio aí Falando em se foder, seu carro também é o meu Vendeu por quanto? Hum, tá Foi uma Double T, 550 mil, mano E a Double T não sai por muito Tá, ninguém quer Não sai, velho Motta com a Hakusho, demorei pra... Demorei pra vender Mas pelo menos vendi bem Porque no leilão serve por 350, velho O mano me ofereceu, mano A Hakusho e mais dinheiro na Double Eu falei, tô suave Hoje em dia ninguém quer matar não, velho Ninguém quer não, mano Pô, tem uns caras oferecendo o Vortex de 250 mil, 260 mil Mas não sei se eu pego Acho que não vale não, velho Tu vai ficar empacado, tá ligado? Tu já tem uma empacada, pô Vai ficar com outro Ah, não é tanto É três caras pra cada um O pior tem a Cristão O pior tem a Cristão Não, o pior tem a Cristão Mas já correu com 17? Não vai não, não vai não Nossa, mas aí você viu a bagunça Não vai não, não vai não E aí, esse cara tá pronto? Não, pra quem ficou atrás, nunca luta, nem importa Tu fez o bagulho lá que eu ia fazer? Que coisa Fiz Fiz em partes Entendi É foda, velho Mas Cê tá te fazendo mal, né? É o saco Eu pedi um tempinho, tá ligado? O que aconteceu, garoto? Se não me falar nada, seu porra Caralho, que pai que é esse? Que pai que é esse? Caralho, cara Eu ia falar o bagulho Calma aí, acabou de acontecer Tô tentando me reestruturar aqui Consegui parar de chorar Como é que chama o mecânico, velho? Cê vai nos montar Eu tenho que mandar mensagem ou eu tenho que ligar? Eu tenho que mandar mensagem É, eu tenho que mandar o WhatsApp Ai, caralho Alves Preciso de um mecânico Deixa eu falar É, eu pedi um tempinho lá do clube, tá ligado? Por quê? Deu uma afastada Ah, velho Eu não tava sentindo muito bem, tá ligado? Tava meio desanimado e tal Aí eu pedi um tempinho afastado pra... Ah, então o Takashi não quis não É, eu acho que o Takashi... Sei lá, pra ver como que eu me sinto Pra, sei lá, esparecer Ver umas outras coisas E depois eu... O que é o Ling? Pô Justo agora que eu não tenho dois caras Cara, velho, faz a pose aí Que eu vou botar no seu contato, hein? Ai, caralho Deu? Não, eu vou pro... Perrota aí Faz a pose, faz a pose Ih Na verdade, eu preciso tirar uma foto também Ó, jogador não é pra foto, né, velho? Olhar pra câmera não quer, né? É Tira foto fumando aí, é o meu... Ai... E boca aberta aí, né? Que coisa boa É, meu Deus do céu Os mão das neves Eu aprendi a tirar foto com esse... Esse celular, velho Nunca dá certo É, então Tá meio de... É muita tecnologia, velho É Fala aí, tantos anos, né? É Nossa É foda, velho Cê é louco Eu sou da época do Nokia de gelo Eu sou da época que o celular fazia a transferência, hein? Mas, é... Nossa, eu tô antigas E aí, velho? Eu lembro quando eu... Quando veio o celular antigo Eu achei essa idade que eu fiquei Nossa, é, velho Porra Era aquele lá, parecia em código Era novidade, velho Nossa senhora É... Seguinte, eu vou começar a separar... Ai, ai, chat Meu... Hoje tá bugando, velho Três Eita, pô Hoje vai ser loucura Nossa, de carro pra lá Agora que eu olhei pra lá, velho Zanin Oi, tô sem rádio Zanin, três percursos Eu? Eu e quem? É, vai criar... Calma aí, você vai... Calma aí Vai criar três percursos Você, meu pai e o Dillon Você e seu pai Três percursos? Três percursos Porque tem quase trinta a cabeça Quer dizer, tem trinta a cabeça Deixa eu editar o contato aqui dos animais Deixa eu pensar... Cadê eles? Bem... Eles tão chegando Eu vou separar os carros Enquanto você se fechou Seguinte, ó... Só os P1 reúne aqui comigo Só os P1 Só os P1 reúne aqui comigo Só os P1 Aqui, aqui Vamos separar em três times Aqui, aqui, aqui Aí, filho da puta O que que é pra fazer? Só os P1 Só quem tá de P1 Só quem tá pilotando Vem aqui comigo A gente vai ter que separar em três corridas Então a gente vai tentar equilibrar os carros O chat tá travando Tá travando Tem muita gente aqui Bom, não tá aqui não É o time dos casalhos De solteiro e desenrolado É isso aí Ah, não, hein Você vai ficar em pau Você vai correr? Oi? Você vai ficar em pau É só o P1 É só o P2 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 Não, você vai fazendo Não, cara É só o P1 Rapunzel tá no rádio aí? Mas isso é Oi? O que foi? O Rapunzel tá no rádio? Ah, não sei Mas fica esperando ele e o Dylan aí Rapidão Enquanto isso eu vou separando aqui Fechou Cadê o mecânico? Só os P1 aqui, véi Vou até sair da rádio Solte Salve, mano Consegue Só os P1 aqui Só os P1 e todo mundo cala a boca Chat, tá muito travado o celular, mano É, deixa eu ver Quem que tá correndo de RH5? Quem tá de RH5? Eu! Tá, você, o Zanin, o MK Separa, separa pra um lado Só pra eu ver aqui É... Vai sair daqui? Tá Calma Rapunzel, você tá indo pra que lado? Ô, pai, vai lá com o Zanin fazer o percurso Você e o Dylan tem que ir lá fazer o percurso aí É, tá E aí, caralho Salve Salve Tu vai fazer pra onde o percurso? Então, não sei como é que a gente podia fazer, mano É dois ou três? É três, véi Tá, que par... O que, chat, que é culpa minha? Desculpa Perdão Dá pra fazer... Ah, mas vamos subir no 1, descer e ir pra lá É, é... Vou fazer o indo pra lá, então Reto? É... Uhum Pode ser... Ah, pode ser o observatório Acaba o nome do observatório Observatório? Fechou Uhum Partindo da onde? Partindo da onde? Faz a direção lá, ó Vai dali, ó Finaliza no observatório Desce pra lá e o observatório eu faço... E dá um espaço aqui, ó Tipo, começa mais pra lá Que eu começo mais pra cá também Tá, vou começar aqui depois do bagulho Demorou Tá, então vamos lá rapidão Que der bosta Uhum Vambora É... Fica... Ô Bob, fica... Fica num cantinho É... MK no outro Só pra gente ir separando Cada um pro lado Uhum Quem tá de... ZR390? Roxy, você vai dirigir? Ah, tá Vai pro... Só tem um ZR390? Tá, vai você pra... Pro Bob, então Quem tá de... Quem tá de... Oi, oi, que que... Alô? Alô? Alô, alô? Tá, vai... Alô? Vai... Vai com... O que que tá acontecendo, gurizada? Alô? Eu vou puxar outra aqui Porque eu tô de... Às vezes eu foco Tando na RP Que eu até esqueço Ai, tá difícil de eu andar Tá, tô aqui Ah, vamos lá Deixa eu ver O bom desse percurso aqui Eu adoro fazer ele Tu nem capota Puta que pariu Puta Calma, meu Calma, meu Calma, peraí Ai Oi, Zé Tá, fechou Não, tranquila, tranquila Fechou Cancela, cancela Vamos fazer de novo Lumpar Fechou Criar Vamos de novo Tá me alçando Tô te alçando Vamos começar de novo E vamos ter que começar por aqui Vou deixar o checkpoint que é de foda Tá, é... Me ligaram aqui Você tá de Sunrise, né, feche? Tá, Sultan Vai cada um pro... Pro... Ó, o Diego vai pra lá P.O.T.M.K Pro Bob Diego, Bob P.O.T.M.K Quem que mais faz Sultan mesmo? Ah, o P.O.T.M.Vem pra cá E... Tá Augusto Vem pra cá também Vem pra cá também Que ele tá voltando a gente Tá Tem... Tem alguém de Nexus? Aqui, ó Esse aqui Só você? Vem pra cá P.O.T.M.Vem pra cá P.O.T.M.P. 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 P.O.T.M.P.P. P.O.T.M.P Só você Desgraça Nossa, só tem número ímpar de carro hoje Vocês querem me fuder? Na moral É... Deixa eu ver P.O.T.M.P 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 Uks Sai dai do meio Que eu tô te contando toda hora Decisir Ah, apenas uma dose marca Vem P.O.T.M.P É, vai pra lá o... Tem. Paralho, que corrida cabulosa é essa que o pai fez, mano. Rosalinho, coloca 0.1. Nossa. A minha ficou cabulosa. A minha também ficou um pouco grande. Coloca 1, eu passo aí. Coloca... Eu coloquei hideout, traço pico, traço... Observatão. Coloca 0.1. 0.1 não, 0.1. Pronto. Pegou o mecânico pra arrumar meu carro? Chega, chega. Cadê? Doutora? Cadê? Tô gritando, viu? Oi? Acho que tu tava gritando. Tava, não tô mais. Ó, eu fiz o chamado, tem um carro branco lá do outro lado, com mó de fogo roxo. Você pode arrumar ele pra mim? Tá. Posso. Maravilha. Ó. Tá aqui lá? Acho que é ali. Acho que é lá. Porra, rapaz. Serenei, serenei. Pode ser lá também. Eu acho que o ar calmou. Caralho, olha lá. Pra que lado eu vou? Não sei. Acho que é aqui. É aí? Foi isso, o PMK. Então é lá. É o PMK? Quer dizer, é lá então. O PMK. Não é o PMK então, né? Que cão, né? Então tô aqui. Fica aqui, Rui, sim. Grude em nós, grude em nós. Tá voltando. Ninguém me chorta. Tô entendendo mais nada desse caralho. Sei que o Meco Riddle ficou pica. Grupo dos protegidos aqui. Graças a Deus tem que ter sido afetado. Tô sendo afetado. Eu sou pra que lado, cês sabem? Eu acho... Talvez pra... Eu acho que é um RH5 pra cada lava. Deu sorte, hein, cara? Eu tô comando aí na... Não é o PMK. Se quiser trocar a lava, fica... Não, caralho. Não, caralho. Tô suando, gay, cara. Tô suando, gay. Deixa eu cagar, gay. No que tá se bom, no que tá bom, se mexe. Tá tentando morder nós aqui também. Tá, eu vou... Eu vou continuar aqui. Ela me mandou um e-mail pra tentar mordizar. Como que faz aí? Eu acho que vou no jogo do Brasil. Tá aqui tendo maraca. Caralho! 60 pontos. Tá caro, o jogo que te foi. É falta. Bruno! Bruno! O ZLG entrou. É, pode ser um gestor. Dois de MK da Grossman, Bizzini e Rapunza. Só Elite. Só Elite. Roxane? Quê? Não, é a LG. LG entrou também? Ah, então vai um pra cada. Também tô de Alice. Quem tá de Alice? Eu digo, regata dele. Vai pro... Vai pro Bob... Tá mesmo. Tá mesmo. Beleza. O Ricardo pode ir pro Bob e o outro vai pro MK. Por quê? Demorou? Se eu vim que tava aqui na loja... Deixa eu ver... O que mais tem? Os... 390 já foi, não foi? J.S. Games. O Jester Classic normal. Só tem você? Tua. Que pobre. Obrigado. Toca ali no do Bob. Obrigado, Samu. Bota no Sultans Classic aqui, né? Esse aqui, doutora? Ô, doutora. Depois vai ali no... Voxane. Bem, vocês também vindo agora? Tô, tô, continua aí no... Ah, coisa linda, coisa linda. Qual o cor? Parei no Jester, vai. Jester custom. Ai, que tu falou do outro lado, aí eu fui lá do outro lado da rua. Já vem aqui. Não, é esse aqui. Maravilha. Só você? Peraí, te vou... Te vou... Você sabe com quem que eu vou? Oi? Você sabe quem que vai comigo? Não faço a melhor. Maravilha. Quanto vai dar, doutora? O que você acha? Deixa eu ver aqui. 300. Nossa, tudo que eu tenho. E vou a chuva pra cabeça. Obrigada. Chuva é foda. Ô, Samu, tem uma aguinha aí pra fortalecer? Ai, que é bom, rapaziada. Se alguém quiser saber daí, eu tenho aqui, né? Aposta, aposta, aposta. O que você tá fazendo, Tom? Aposta? Tomar na água da chuva. Sou eu. Eu queria saber o que que o meu celular tá travando. Ah, não. E aí? Por isso que tava assim, eu vim fazer a aposta. Sem chuva, eu já tava em dúvida se alguém era. E como é que é, Tom? Com certeza que eu não ganho. Ah, tô mandando água da chuva um pouquinho. Seguinte, presta atenção. A gente conversou aqui, vou fazer o seguinte. Que a gente não tinha pensado numa parada antes. A gente vai tentar igualar os carros e deixar, tipo assim, os carros mais apelão de um lado, os carros, tipo, mais ou menos, já ficam num outro time, e os carros que são mais fracos, digamos assim, fiquem em outro. Porque a gente não vai competir entre os times, né? Os três corrigos. A gente vai competir entre as pessoas que estão do mesmo time. Então faz o seguinte. Quem tem Sunrise, Roxanne, RH5, pode ir tudo pro mesmo time. O time do Peixe aqui, né? É, vai lá com o Bob, vai lá com o Bob, então. Vai com o Bob, vai com o Bob. Vai com o Bob. Vai com o Bob. Sunrise. Eu vou indo pro seu carro, bem quietinho mesmo. E o Will? Sunrise. O Will entra antes aí? Calma, calma, que eu vou pra lá, caralho. Desculpa. Sunrise, RH5, lá com o Bob. Fechou. É, vai Roxanne também. O teu ficou 350, tá? Vai de Roxanne. Você tá vendo um rapazinho? Ai, ai, ai. Pê no ultra-retro. Tô, de amarelo. Vai pra lá. Mano, eu tô correndo com colete, cara. Não, tá assim, mas tá rapaziada. 390 e L, o que você acha? Nossa, a minha corrida ficou tão boa, velho. L de 390 pra lá, vai. Vai pra lá. Tá, fechou. É eu, hein? Quem tá de Sultan? Fica aqui junto com o Fusão e com o... Alguns? 500 aqui. A metade da corrida tá aqui. Três. Só porque eu quero dar um... 6, 7. Eu tô mais. 9, 10. Caralho, tem 10 aqui? Anda, fechou, então. Não, tá pouco então. Manda mais 10. Mas tem 11 porque... O que vocês estão andando? De que vocês estão aqui? Não, eu contei com... 350 por uma. Ariadne, sentinel. É que eu gosto de bater na traseira. Ah, não, Maria Fernanda. Hã? Pelo amor de Deus, cara. Tem vídeo. É só na traseira, mano. Pelo amor de Deus. De frente fode o motor, pô. Ah, véi, já vou tirar esse negócio aí, mano. Não gostei não, véi. Ah, não, fodeu. Isso aqui é pra cá? É, vai ter que dividir os dois grupos. Que é quem tem os carros mais fortes e que vai correr junto. Sunrise 390? Tá. Bora todo mundo com a cara no volante aí. Vamos pra cá, então, pro time do Sutton. Vai dividir. Vai ser a nossa, uma dos carros intermediários e... Eles vão ter que criar. Nex, você acha que é acompanhado? Não, é o foda, porque pelo jeito, a dos carros intermediários vai ter tipo umas 10 cabeças, a nossa 12 e a outra 3. O Nex tem que demorar. Ô, mas se liga aí, a gente criou a corrida, tá tudo numa corrida só. Tá, não, é que vocês vão ter que puxar, mas tipo assim, porque a gente pensou nesse depois, entendeu? Mas aí vai ser um RH5 em cada... Ah, não, pessoal. Eu e o Rapunzel. Só eu e o Rapunzel. Acho que o Dila não... Então vai ser só dois times? Não, três times. Ah, então. Acho que o Dila... Então vai ser RH5 e o Jester Custon, tá. Ah, o Dila tem o Jester. Eu fiz o percurso. Pera, mas tem... Tem três RH5. O meu Jester é classic. Tem um EUROS também. O do Bob e o do Rapunzel... Tem quatro, na real. O do Bob e o do Rapunzel e o do Zambi e o do MK. Tá, mas a gente tá falando de quem criou a corrida. Ah, tá. Quem criou o percurso. Quem criou o percurso. O percurso criado foi dois RH5 e o Jester Custon, velho. Então, é porque não tinha que fazer, infelizmente vai ter que ser. Da próxima vez a gente... Na próxima a gente faz o melhor, né? A gente faz o melhor, é. Ah, assim dá pra criar o percurso e não entrar no percurso. Só pra, né? Mas aí o cara não consegue entrar na outra. Não, entra na outra, eu posso entrar em outra corrida. Não dá, não dá. Não dá pra entrar? Ah, então... Se não dá pra entrar em outra, então... Não dá, não dá, não. A gente faz essa no Jogia e depois... É. Só porque eu queria ganhar a corrida, cara. Tá, tá, tá. Então, é... Zanin, entre um grupo e Dylan também. A gente criou a corrida, velho. Tá, entre um grupo. Ah, eu vou ali e o grupo me segue. Pra eu contar quantas pessoas tem, cacete. Tá bom, o grupo que falta é esse aqui? Eu tô nesse jeito. Tá, o Rapunzel vai lá no outro. É... Quero que eu não... Dá graça, você tá de quê? GTX? GTX. Tá, fica aí, então. É, Scott? Tô de ouro. Tá, fica aqui também. E você tá de quem não? Tem uma na sala. O Jester Classic fica aí. E você? Tô com muita coisa. 380 fica aí também. Dá pra brincar legal, velho. O Kuruma fica aqui também. Só pra... Ah, vai me fudir, cara. Só pra ver se fecha, pelo menos. Não, é muito difícil. Quanto que tem aqui do outro lado? Calma aí, cara. Quanto tá esse bagulho aí? Vou aumentar o preço da porra. Aqui só tem os pôs, né? O ruim de primeira pessoa é 50 mil. Tá, tem 9 aqui. Cara. Tem 8 aqui. Ó, seguinte. Você tá de Ariante, né? Diego, você vai pra cá. E você, ô, Jeff? Gente, não, tá? Fica aqui também. Eu vou de Roxane e eu vou ficar aqui. E a música... Ô, Raya, não é? Pergunta. Eu e minha namorada ali vão me desar no mesmo carro. Tem algum problema? Não, não. Não, não. Deixa a Raya lá. Deixa a Raya lá. Eu já vou botar no carro. Ah, eu já vou organizar, né? Ah, eu já vou botar aqui, caixinha. Mulan. Hum? Oi. O Eros Classic encaixa aqui. Encaixa lá com o Da Graça, o GTX e afins. Aqui, aqui. É porque a gente não conseguiu equilibrar desse jeito. Não deu pra fazer muita coisa. Deixa eu baixar. Pode organizar aqui, então, já? A gente fica lá. E, fora. A nossa é pra lá, ó. Vamos sair pra aquela direção. Fechou. Ah, eu já tô aqui, ué. Sentido bem. É um jetter branco, o dele. Dois jetter branco, eu tô aqui, mano. É maravilhoso. Vou nem ligar meu neto. Na próxima, a gente já deixa isso daí mais balanceado aqui. Meu Deus. A gente pensa em cima da hora nesse rolê. A gente tá acostumado a fazer de outro jeito. O Zanin, qual que é o seu rolê aqui, Zanin? O RH5 branco. Tá aqui do meu lado. Rapaz, é que ficou no último grupo aqui, o lado é... Que é a minha corrida pra cá? Rapaz, é a minha chave engoliu aqui, bem. O último grupo é onde? O último grupo é aqui, tem tido o Benes aqui, ó. Os caras, se liga. Eu vou correr com essa corrida com a cara no volante, se é que cê me entende. Puta que pariu. Eu vou ter que ficar olhando pros lados e pra trás daí. Tá, eu tô olhando pra trás daí. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu sinto que é uma obrigação que a sua mãe me fez. Putz, pois. É. Ficou ficando. Que raiva. Sim, tu ela já tá me dando. Eu sinto só que eu não quero que eu voltar, porque eu tô com uma penteia no bolo. Ó, o do time do Rapunzel aí, que é o RH5 roxo, vocês vão correr tipo RH5, LG Retro, Penumbra Retro, carro mais papelão aí que tiver. Aí, aqui na segunda corrida, que é a do Zanin, vai ser eu, só de Roxane, o peixe de Starrys, que foi o que deu pra você voltar aqui. Surpresa da gente, não sei o que a gente se liga. Se liga, todo mundo que tá aí, a nossa corrida é a 01. Fechou. Rapunzel, avisa quando for abrir. Tem gente indo pra cá ou a Jardim dos 11. Tem gente indo segurar aí. Eu não entendi nada o que ele falou. Pô, eu tô no último grupo aqui da Mecânica, pegamos um casal sem porta, né? É a escala 3 de gente, é um 360, né? A gente quer L6, essa porra, não tem ninguém aí? Nexus. É uma boa, eles aqui são bem bravos. É um grupo gentil, né? Ah, Mariazinha. Eu queria ganhar tanto essa corrida, mano. Pode ser a próxima? O que vocês acham? Bora aí na próxima? Que vai ser lá do Coisas? É que eu queria começar bem já, mano. A dia é pra próxima? Aí, bora aí pra próxima? Quem vota aí na próxima? Tá gritando aí, moço? Eita, porra! Lara? É, velho, tem até families aqui. Não quero perder pra families, não, mano. Aí, a próxima é a boa, né? Eu acho. Pronto, fechou o chat. Refaz a aposta, né? Refaz a aposta que é justo. Refaz a aposta que é justo. Refaz a aposta que é justo. Pode ser, moço tem que correr em uma... Sim, 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 sim. Eu faço a aposta. Que isso, filho? Nada, não. Não, pô, não é justo. Porque a galera votou como se eu fosse em P1. Vê se o poste tá forte. Aí, não pode perder. Isso aqui eu vou dar a vida. Pode organizar aqui já? Ah, aposta hoje, pode. Vai demorar aí, pode. Não, não sei se que eu sou a vida. Não foi confusão nenhuma. A confusão que fez foi a Mariazinha. Caralho, esse cara tá achando que eu não vou pegar top 3, mano. Fechou. Olha lá, 150 que eu não vou pegar. Caralho, alguém já logo deu 100 mil. A porra. Nossa, vê que desgraça. Esses gringos é um porra. Ô, libera a pista. Tem que arrumar uns coles que eu vou colocar no começo da escola aqui. Quando o Google Língua não passar. Né? Gostou seus pontos a toa. Para de falar palavrão, Mariazinha. Você não falava palavrão antes. O rosa é sim ou não? Fala pra mim. O rosa é sim ou não? O rosa é sim? O rosa é sim que eu ganho. Vai demorar aí, pode? Tá. Tive um problema. Vocês estavam passando cara. Ah, claro. Pegou o carro no seguro, mano. Tô atado na mercânica. Quer que eu vou aí? Vou fazer a porra, rapidão. Vou ali no Midnight, rapidão. Tô aqui em peixe. Uhum. Peixe. Vou aproveitar pra abastecer aqui embaixo. Vou guardar a minha coisa aqui. Meu colete. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi, chat? O outro... Caralho, velho. Vamos para trás, né? Não? Ah, sim, a gente deve ver o bom. Ah, eu estou multado? Desde quando eu estou multado, chat? Ah, nem moral. Desde que hora eu estou multado? Nem fudendo. Acho que quando eu fui... Ele foi para a Midnight. Estou abacendo. Porra, eu estava mó rindo da Mariazinha aí, falando essas coisas. Mas na hora que eu fui adicionar o bagulho lá no... Ah, 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 ah tá bem vinte e quatro? não sei quem botou isso ai não tem vinte e quatro não só daqui uns dias ainda ah mas aqui é pra adiantar pra ficar mais pra depois não ter que atualizar, to pensando no futuro já botou um carro só aqui ao Eurush pra adiantar pra não esquecer depois quase trinta, sabe fora? se eu tenho trinta você tem vinte e oito vinte e sete? não, vinte e oito porque você tem vinte e dois, mentira você tem vinte e um porque eu tenho vinte e três, é dois aninhos agora nesse exato momento se eu tenho trinta você tem vinte e oito não, você tem vinte e um cara ô Diego oi criticaram aqui a tropa dos românticos é dois anos só é dois anos só de por que? é dois anos é dois anos não acredito ai cara chegou véi, vamo bora eu sei Mariazinho, deixa eu fingir que é dois porque nesse momento são dois nesse momento são dois, você tá com vinte e um, eu tô com vinte e três avisa quando for liberar sobe calçada ai vocês que estão aqui é zero um aqui é zero um Eu vou abrir aqui a minha 03 É, se ele ficar lá atrás, quem estiver na frente dele vai voar com a aceleração A nossa é 01, né? 01, 01 Nossa é 01, nossa é 01 Abre a 03 É o nome da corrida, a corrida que termina em 01 A gente tá na rádio 169.99 123, 6, 9 Tá faltando um aqui na 03 Deixa eu te olhar um pouquinho pra trás, não? Não, tá suave aí É Não dá belco depois, gente Não dá belco depois, não é, tá? Aqui é 03, era pra ter 10 não? Tá certo, cara Falta dois aqui Falta dois aqui Falta dois aqui, dois aqui, dois aqui Falta dois aqui Falta um ainda Falta um, falta um, entra na corrida, entra na corrida Comecei aqui Falta um aqui Calma, tá entrou um aqui Porra, avisa, cara Falta um aqui ainda Falta um aqui Ah, não avisou aí, outra aqui Tá faltando gente, velho E aí? Quem que falta aí pra entrar, gente? Quem que falta aí, entra aí, cara Rapaziada Aí, foi Caralho Já foi Os quatro ali atrás gostaram do poste Agora Nossa, peguei, mano Tá levantado o motoreiro Meu Deus Essa música é muito boa Como é que tá atrás aí? Suave Nem vejo ninguém Tem um peota lá no final, mas Não vejo mais ninguém Vambora Não vejo mais Aí, vem Next na serra Raposa Não vejo mais Toca, boa Não vejo mais Aí, os caras não perdoem Meu Deus Meu Deus do céu Desculpa Ai, Américo Tô ganhando dos families aqui, tá? Não vou zicar Mas eu tô ganhando Até esse momento Eu não ganho ainda Mas até esse momento Eu tô ganhando Sem zica, tá? Pra você ficar felizinho Perdão Onde acaba essa corrida aqui, ó? Todos vão acabar o observatório Não vai ser Eu não vou entrar o hospital aqui Não é possível, mano Abaixa não, não vou, mano Sai fora Caralho, mano Só nada por ter um gringo na minha casa Pô, Deus do céu Um troço que eu rei, né? Ah, não Fala lá, meu Deus do céu Ai, é foda Não, mas você dá É a cabeça Não, por caralho Não, mas não É pra comer nitrogênio Então vamos comer nisso Ah, cara Vem Foi mal, foi mal Desculpa, desculpa Pode seguir, pode seguir Vai lá, vai lá Não, relaxa Foi freia Não sei como é que tava Tá mal Acho que esqueceu de avisar os outros caras que tinham que correr, né? Tá bom Vamos aí, mano Foi mal, foi mal, foi mal Foi lá Olha ele Ganhando a corrida dele Tá vazando, tá vazando, tá vazando Foi mal, foi mal, foi mal Cuidado, mano Tá vazando, meu Deus Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Pode ir, pode ir, pode ir Chegou juntinho pra caralho, véi Chegou pra caralho Eu cheguei aqui O da Guraça já chegou Aí tu chegou Aí tu chegou Não tem terceiro ainda Ah, cala a boca da Guraça Tá vazando, tá vazando Não, deixa quieto, deixa quieto Tu ganhou? O que, o que, o que? Que pergunta Não, eu ia falar pra totalizar o negócio, mas é só uma pessoa Tá, tá, tá Eu vou totalizar aqui na questão Nossa, vai, melhorar, mas tá péssimo, assim, correr muita gente, véi É muita gente, pô Mano, eu basicamente perdi a arrancada pra todo mundo, véi Porque eu arranquei com nitro e todo mundo passou, porque, né? Uhum É tri pra trás e um pra frente Pelo menos no time attack aí ninguém vai pegar Oh, Bruna Brasil Nada Eu acho que isso aí é show Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Esse percurso foi muito meia-boca? Não, não, não Não vai perder não, né? Tem uma parte ali que, se o cara for com tudo, ele roda, deve não Qual das partes? Tá, ele saindo do pôr Então, véi Pô, tipo assim, eu dei uma frente, eu sabia daquilo ali, tá ligado? Eu dei uma frente Eu correi em primeira pessoa agora, eu vou me fuder pra caralho, já posso estar contra aí, que é esperto Acabou que eu tinha que diminuir mais Oi? O Bruno, tá... Tô, mano, tô Tô da pôr Ô, Diego, faz a sua espéria Ó, o pelotinho em segundo Já, não sei, o mano, aparentemente atropelou alguém Vou olhar mais do racímetro Tá Não, vou ter... Uhum Vou clobar CC Alguém tem o número do Kevin também É, tipo, é bem insta Fala o número dele São? Beijo, Naná Eu acho que eu tenho, mano Quem que vai fazer agora? É... Vamos só separar os carros Sempre vamos separar os carros agora por carros igual um do lado do outro Pra gente conseguir olhar o que tem pra separar melhor Dá pra ser, tipo, fazer um nessa fileira, um aqui no meio, um lá do outro lado Uhum Eu sou meio meus primeiros 20 agora, pô Ah, tá É que o Bruno desafiou, né? Até o da lista também, zero? Não, não, não Ah, tá, tá Mas é porque... Como é que eu tinha... Eu subi agora Tem que começar a subir logo, tá, porque o Bruno não quer tirar você, não quer desafiar você Eu não quero desafiar o Bruno Por que ele não quer desafiar o Bruno? Pra não tirar a rapazada do Midnight, do da lista Porra, é foda Ele quer que você suba pra ele subir E eu subi depois Mas ele tá em o que? Em nono? Não, ele tá em décimo Ele tá em décimo Eu tô em nono Quem que é o oitavo? Passa a mínima ideia Todo mundo precisa de mecânico Oitavo é o Ítalo E não tem nenhum ponto, né? Ele nunca correu Não, só fez o time Ah, tá muito ruim, mano Eu acho Não, você é linda Eu acho que eu nunca vi ele correndo também Nem sei quem é Eu conheço Da construção era muito tempo atrás Ah, você tá passando canica pra avisar Eu vou salvar os poucos aí, né? Corrido com esse carro Meu carro Pela mãe de Deus Fechou, fechou Vou perguntar Muito bom, mano Esse carro é muito bom Só quando ele engasga, né? Depois eu quero correr com ele Ah, tá bom Ah, sei O teu regaço tá engasgando também, né? Então você vai ficar com o outro Engasgando? Ele engasga mesmo De primeira marcha ele engasga Nossa, na moral, velho O meu engasga Ele tá a 160 e ele engasga Não, o meu é 180 Dá uma engasgadinha às vezes E no início também Eu vou tentar uma última coisa Se não funcionar Eu tô com a minha fofinha Vai tentar o que? Ganhar uma corrida? Bah, os guris tá sempre junto Olha, um brigadeiro pelo céu Você pela grana final Você tá difícil Estação do crente E é isso, cara Você falou que ia me falar E não falou nada até agora? O que? Não falei nada É? Desses bagulho aí que você falou Caralho O que eu falei? Falou? Falou? E se afastou? Ah, tá Não, eu pedi um tempo Lá no clube Eu troquei uma ideia com o Mateus Eu pedi um tempo Sem as respostas e tal Porque, sei lá Eu tava muito desanimado Eu não tava me sentindo mais bem Tá ligado? Uhum E sei lá Eu não sei o que mudou Mas eu sinto que algo mudou E isso me incomoda bastante E aí eu... É, sei lá Eu só tô muito desanimado Eu acho E aí eu pedi um tempo lá Dá uns rolê à parte Fica mais de boa Fazer uns corre E ver como eu me sinto Tá ligado? E aí Vê se eu me animo Pra voltar de novo Ou se eu peço o Nomad Caralho Tá a esse ponto? É Tu não sabe? Eu não vou deixar aqui Eu não sei, né? Se o pai sobe Vai Se eu posso te falar Eu vou ficar quieto É, o pai só de... E que isso? Então vem com essas nomad Vem com essas palhaçadas não O João tá ocupado Foda, velho Se eu conseguir Foda aqui Um canto de... Confiança da tua vida Aqui a pouco Caralho, mas tá feio Então o negócio Tá, calma aí O Kevin, ele tá na verdade? Acho que, sei lá Não, não tá Acho que eu só desanimei, tá ligado? Tá Também Mas é fácil, velho É Mas, mano Manda qualquer pessoa Felizmente Falando que era da hideout Que a galera de lá sabe o que quer Se puder Tá preta Se não der, avisa Vem pra fala Vamos ver como que é Como que desenrola as coisas E seu irmão É, tá bem tranquilo Ela tá lá Tá suave Não vi ela por aí Nos últimos dois meses Mas ela tá suave Tá fazendo os corre lá De prospect Se eu não te poteado um pouquinho Mas quanto tempo ela tá de prospect? Puta Não vou perdoar Acho que vai fazer Acho que não faz tanto tempo, não Não faz, não Uns 15 Por aí 15, vai ganhar? É Por aí, por aí, por aí Por aí Não tem muita noção de tempo, não Eu dou uma olhada aqui Deixa eu ver se eu ainda consigo ver Consigo ver aí É, se eu conheço dois carros Peste bem, eu diria Quanto, como assim? Quanto carro pra cada? Quantas pessoas tem? Deixa eu contar a quantidade de carro Por aí Mas, o que a gente sabe de carro A gente não sabe de matemática Tru Gente, fofoca o que, mano? Conta Também tô com saudade de Mariazinha Já fala, já Ela não enrola muito É Quem que não tá aqui no observatório E vai correr, fala eu Conta, não posso Tu já vai... Ah, e aí, véi Deve tá vendo E aí, véi Quem não tá no observatório Vai correr Fala eu Pra eu saber quantas cabeças Aí, véi É, tio, eu vou te... Tô de calça, meu Deus O gesto do dia não é igual o teu, né, Vrana? Tchê Ô, ele é o classic Não tem mecânica aí? Tuga? Não, não tem mecânica aqui ainda Ô, Tuga, você vai correr? Vou, vou, só tô aqui Cegazinha Tá, tá É 22, né, abraço? Qual o carro do Tuga? É, Liz? É, Liz, Pedro Tem um mec me atendendo aqui perto do túnel Aqui do observatório Sabe embaixo Qualquer coisa eu peço pra ele subir Manda ele subir, então Manda ele subir Seu carro tem 23, então Foi culpa a minha ali São duas São duas Tem que ser duas Eu tô muito mal ali, véi Tá, 11 e 12 Aí, aí, mano Como assim? Não conta pra mim, véi Manda, qual que é o final do seu número? O final do meu número? É... O que que tá rolando? Já escolheram, já? Tipo Pô, que isso, pô Você pode ver lá no time attack Tipo, eu tô de boa Eu consigo fazer o tempo bom e tal Mas é aqui Mas tu diz o que? A cabeça fica meio É... Agora eu vou saber E aí, véi Eu peguei aqui no celular aqui Eu vou te mandar Tá, eu vou no banheiro Tudo muito no banheiro Na volta Não, mas eu bati nele também Ali na... Eu tava atrás de tu, né? Ó, o meu abraço vai separar De verdade Duas corridas, tá bom? Vai ser duas equipes, no caso E ele vai tentar igualar As outras equipes Do máximo que ele conseguir Então... Ele vai mandar vocês Mas dá, pô Dá pra acompanhar Dá, né? Tudo sutil Acompanhou, meu Salud É, então Rapaziada É porque é aquela parada A gente separou em... Sim, sim Por carro Por potência Mais ou menos Tudo aqui pra onde eu tô Aqui na direita Olha, eu vou te mandar Uma prévia Do início da corrida É o que? É, se você vai colocar só A gente tá na mesma bosta Às vezes você é inteligente, amigo Traz o carro pra cá Tá, então traz pra cá Onde tá os dois octenes? Traz, é... RH5 Quares de retrô Eurusclare Não, o Eurus também pode ir Tá com o Eurus também? Aham, o Eurusclare também Vai pro lado Onde tá o roxene roxo De roda E o Nexo Vai pra lá E o Nexo Vem pra cá O quê? Vai pra lá Descira o carro daqui Gabi, eu dou o seu lado lá, mãe Cadê o... Mano, eu já não vou levar o carro dele pro outro lado Deve ter o carro pro outro lado Deve ter o carro pro outro lado Deve ter o carro pro outro lado Deve ter o MKI Calma aí, calma aí, calma aí Beleza Cadê o... O que mandei, ô Brunão? Dá uma... Dá uma analisada Volta agora Fala Aí você imagina o resto da comida Mas aí você vai deixar... O Zé do mecânico, eu tô subindo Voltei Obrigado, Zé bom, diabó Voltei, tão me chamando? Nossa senhora Tão me chamando, tão me chamando? Tá ligado, velho? A gente foi assim, mano Escolhi rápido O que é que vocês escolheram? É foda Você viu, tipo, quando eu comecei Eu comecei nitrando, né? Falaram, me chamaram já ou não? Aí eu tava passando essa parede do carro dentro, velho Vou botar teu carro lá do outro lado Pra ficar perto dos carros mais Deixa aí uma corrida É, nóis, bem-vindo todo mundo, hein? Boa noite, Tom Mas boa noite, Tom Ô, foi da hora o último rastinho ali, velho Meteu o pé já, Rapunzel? Mano, meu trajeto Meu trajeto ficou muito bom Esse primeiro foi bom, hein? Os três no final Chegou todo mundo juntinho, velho Oi, falou comigo? Você meteu o pé, Rapunzel? Musicão? Tá bravo, meu É do FIFA Street, né? Gente, deixa eu te mandar Calma aí Mandei Sim, amanhã seis e meia da matina, pode crer, né? Você falou mesmo que ia começar a sair cedo Você tá comando em que horas? De tarde? Ou de noite, sei lá, que hora tu cola No e-mail? Aham Pra você ver, tipo Não achou nem nada aqui, realmente Aí eu Baixei pra caceta aqui Vamos ver se resolve, tá ligado? Mandei Mandei aí pra você Ô Rapunzel, deixa eu te perguntar O seu celular, ele tá meio travadinho? O que será que pode ser? Porque o meu tá full travadão, mano A hora que eu entro nos aplicativos, trava pra caralho Joga o Kuruma pra cá, ó Pro lado do Sulta Os Jacer Custon vão ficar aí pro lado do Mel Roxane Junto com o StarRise Depende do dia, agora mais uma noite Por conta do Trump e da Fulta Eu tava travadado, só hoje não senti tanto Mas eu nem uso direito Vou ver agora E esse Ellenj aqui da Raidinho? É, eu tô Tá, coloca pra cá O Mk mandou aqui A corrida dele, vamos ver Nossa Nossa Aí é foda Nossa, pode crer, mano Aí é foda Tá ligado? Aí eu mexi aqui E como, 800 por 600 Mas não que dá, véi Nossa Mas se liga, última no bagulho Fala, linda Ô Mano Se liga Tô 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 Com o carro Tô 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 vendo. Ele tá no observatório, mas a galera do Midnight Book tá lá, mas não vai colar lá não. Não, dá pra colar, tem muita gente aqui. Nossa, mas acho que é a Rastra nós ir aí, já. Não é clube de moto, faz a corrida de carro, tá? É. Ah, louco. Não, não, eu não quero. Meu pai é presidente, eu sei como é que ele é. Ah, então não vou nem comprar, já vou me embora do século cenário. Não vou jogar dinheiro no lixo não. Agora se essa porra ficar valorizado nenhum e eu não ganhar um real. Eu compro um e dou pra você se valorizar. Mas tipo, valorizar muito. Se for pouquinha coisa, eu não vou te dar não. Mas se valorizar pra caralho, eu compro um e te dou. Quero ver, quero ver, João. Quero ver, quero ver. Nossa, não mais valorizar. Ah, mano, eu acho que... Show. Ah, mano, eu faço um personagem dele e eu já começo a rachar, velho. Não, cara. Não, não, não. Não vai? É... Não, não, não. O que eu quero aqui? É o Nix. É o Nix? Nix, vai correndo? Tá juntinho? Tá juntinho? Cadê? Cadê o... Cadê o Alex? Cadê o Alex? Ah, amiga, eu tô meio pava, dorme. Já toma, já chega, você já toma. Chega aí, caramba, que eu tive. Yes, baby. Tá aí. Esse é o... Porra, você vai ficar em transão com o Families? É, cara aí. Eu tô em transão com o Fredzão, mano. Tava ali só com o Gustavo. Lá, baixinho. Tava em transão não, mano. Tava ali na roda com o Gustavo. O cara chegou por causa do Dila. Aquela ali é a Lua? Não. É a Maya. A mina... A ex-mina do Pedro. Pedro Mollis? É. Aquela de trancinha? É, cara aí. Pode pôr. Ah, achei que vocês tão em transão com os caras. Tô não, mano. Sei nem quem que é esse cara, velho. É, menino. Ele é da minha época de Bennis. Cheguei, ele chegou ali na roda. O filho do Jesse do Simen junto com a vontade de comprar carro foi incrível. Jesse não, do Telef. É. 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 Se ele chegar a falar muito, você ia falar assim, hum, vou te botar de volta no seu aquário, hein. Tipo assim, esse esquisito aqui na frente. O cara já tá tomando a cara na testa, velho. O cara não tem que ficar de boa, né, velho? Mano, o Pendurumi é bonito, só que... É sem moral. Só que sei lá. Caralho, mano. Que que falta pra gente conversar aí? Caralho, você... Machuquei Kabeca. Kabeca? Ô, Dylan, quer ver minhas habilidades aí, fio? Deixa eu te mandar. Fica aí, seu porra. Vai ficar me dando lixo aí, seu porra. Quê? É o Pedro Mollis não vai correr não, esse cara aí? Olha lá. Lá o que, velho? Só olha. Olha lá. Te mandei, te mandei. Anda, panda, panda. Alô? Alô? O que vocês tão fazendo? Tô indo na mecânica pra fazer o time attack agora. Quer ir lá? Vai aqui de carro que tem aqui, ó. Onde? É... Ah, tá com a câmera? Caralho, ontem, então. Servatório. Servatório, cara aí. Ah, servatório. Vocês vão correr? Fala aí. Vamos. Fechou. A gente faz o time attack e depois lá eu quero fazer também. Já é. Vamos lá. Tem que baixar o tempo da mecânica, fechou. Ah, o mecânico tá aí? Mano, eu tô... Tô indo aí, então. Então corre. Sem passar na mecânica. Tchau. Fechou. Falou, falou, falou. Fazer, fazer, fazer mesmo? É, você vai criar o percurso só agora. Mas é... Tem que ir lá, gente. É, vai ver com o Zanin. Tá. Boa, Zanin. Zanin. Você foi sorteada pra fazer o percurso. Exatamente. Zanin e Nico. Vocês dois vão fazer o percurso. Cada um sai pra lá. Cada um sai pro lado. Beleza. Deixa eu sair pra lá, ó. Vai terminar. Pode ser. Deixa eu ver um lugar da... Vamos trocar os car... Os carros aí, ou desgraçado? Puts. Sei lá. Decide o lugar pra acabar aí. Fala aí. Daqui? Tô chateado, João. Fui na cocessionária. O Luke me atravessou. O último downfield. O carro era meu, João. Ainda bem que você não gosta de bossa. Ainda bem, isso pode ser. Agora eu tô achando que ele vai valorizar, João. Se ele valorizar, vou matar o Luke. Não vai, porra. Isso aí não vai. Quanto que vale uma porra dessa? 70 mil de cocessionárias. Aí, velho. Você acha que é uma desgraça dela vai valorizar? Ai, seu porra. Capote, não. Nem quando tinha notebook isso aí era bom. Imagina agora. Tá, porra. Mas ele é 4x4, porra. Não pega notebook, não. Então, velho. Se ele já era 4x4 e ninguém usava, ninguém vai usar agora, porra. Tá doido? Ah, porra. Tomara que eles se fodam também. Só ir procurando um Sultan Classic aí que é melhorzinho. Não, mas eu pensei que eu ia ficar milionário. Eu não ia usar, não. Isso aí ia revender. Ah, não. Isso aí não vale a pena, mano. Quem ganhou dinheiro com isso aí, ganhou. Ô, pra cá. Os carros nossos tão pra cá. É, os nossos carros tão tudo pra cá, né? Tá. Tão pra cá, já. É, retrofão, hein? Eu ou tenho alguém na BN? Que a gente nem é dor? Putz. Deve ter. Mas vai vir. Puxa, agora que vai me liga. Tchau. Tomara que esses porra quebra a cara. Verdade, calo, vai feio. Tchau. Ahn? É sim, porra. Pagarai, tchau. Nossa, isso aqui é uma putaria, velho. Ô, Nicola, acaba onde mesmo? Na Bênis? Ah, não, cara, que... Ô, eu perguntei na rádio. Quem que não tá aqui e vai correr? Vocês são os otários, né? Agora vai ter que organizar de novo. Vou matar vocês. Então, quem que tá faltando? Pedro Mollis chegou aqui também. Não, eu não vou correr não. Pedro Mollis, Pedro Mollis, Pedro Mollis, Pedro Mollis, Pedro Mollis, filho da puta. Eu não vou correr não. A gente tá no observatório. Aqui a gente tá separando os carros por carros igual lá, tá ligado? Potência, perfeito. Caralho. Onde vai ser a chegada? Bênis. Bênis. Ah, Bênis? Eu vou fazer a corrida inversa. Não sou besta? Não sou besta nem nada. Eu faço o inverso. E eu vou pra cima. Porra, eu vou ficar quebrando a cabeça aqui. Ah, aqui tem um radar. Eu vou fazer o inverso. Stonks demais. Nossa, eu acho que eu sou muito inteligente. Puta merda. E é mó boa a minha corrida, velho. Só fazer o inverso. Puta mal, tá por onde? Ah, tá. Já te vi. O Pedro Moris vai correr? Não posso responder agora. Não posso responder agora. É, ele falou que ia. Ele vai ter essa resposta. Se não é só pra gente ter essa informação. Aham. Fazer a mesma corrida inversa agora. Mignor está aceitando velharia? Como assim? Tá comendo aí? Eu vou amanhã o meu. Real que eu acho que eu não vou passar por aqui, não. Vou por dentro da cidade. Lapo 10 é praticamente a mesma corrida que eu fiz. Mano, a minha é sair daqui, raposa. Sair daqui, vem pra cá, 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 vem pra cá. Aqui, oxe. Eu gosto muito desse trajeto aqui, ó. Isso aqui ali vai ficar muito longo, eu acho. Se for ali. Subir aqui pra voltar. No caso é tão forte, no carro que até acordei. Ou será que não? Eu vou deixar em aberto aqui, ó. Vou botar esse aqui, aqui, e vou botar um aqui já. Aí a pessoa faz o que ela entender, né? Faz o que ela quiser. Passa pelo Lester, se for daquela descida ali que vai que nem doido. Tá bom, eu já vou te falar que se for o Daguraço fazendo a corrida, não tenho garantia não que esse carro volto. Não, vai ser uma coisa da corrida, né? É porque eu gosto muito desse trajeto, que é mó bom. E daí, ó, cabo lá na velha, cara. É que eu vi do parado meio que, meio que ali, tipo, no meio da rua, hein, só. Vou te falar que vai ter um mergulho. Como que eu ia chegar na represa, assim? Vou fazer... Vou chegar aqui na represa. Até hoje eu não cheguei na represa. Falar que tem dois caras que tá fazendo o percurso ali, mano, que eu já confessei com eles. Os caras tão bons, tá? Vou de olho. A gente vai entrar em beco, descer a escada, andar em volta da represa, passar por ponta. Será? 5, 2, 5, 4. Será? Será? Não é, rapunza. Não é, velho. Não é, velho. Ah, sei lá, é Susan Classic pra mim. O dele é ruim, senhor. Eu sei lá, ela vou saber, eu sei que é uma Susan Classic pra você deseja. Boa noite, rapaziada. Boa corrida pra vocês. Boa noite. Você não vai correr, Will? Hoje não. Hoje não. Ai, ai. A rua é aqui? Espera lá, capotei. Aqui, ó. A gente passa por aqui, ó. A gente vem lá do Balas aqui. Aí aqui tem onde o Max coloca as placas. Aí a gente passa por fora aqui. Uhum. É que sim, é o mesmo. Caralho, e agora? Já, já estamos colando, tá? Aqui. Quem falou que está colando? Estão aqui. Mike e Pedro. Mike, você tá ligado? Eu acho que não. Eu? Por que a pergunta? Porque a gente tá separando o carro agora por performance, desempenho. Então... Eu acho que essa aqui é a rua de... Eu vou correr sozinho, eu acho. Ah, não sei. Já tô indo ver ela. Ai... Ouch. OBS. Vem ali. É que eu tava indo, só que eu sem querer... Matei um cara. Aí eu tô... Ô, Mika. Eu tô ajudando ele. Eu mato de terra pelo Rui. Ah, tá. Pede pro Nico a corrida dele 0102. Oi, Nico. Só corrida 0102. Oi, Nico. Só corrida 0102. Só corrida 0102. Pede o número da corrida. Pode ser 0102. Tá. Só 0102. Só 0102. Deixa eu criar 0102. Ah, ainda tá. Ah, ainda tá. Senta. Tá, aguenta aí dois segundos, rapaziada. Ah, Mariazinha? brotou. Sai ai, Leo. Tô, meu filho matou um cara, tuve que ajudar ele. Fechou, fechou. Tô subinaysar. Cadê? Padõe. Banga. Oh, Mariazinha brotou. por isso que ele tá com esse carro e o pior é que ele não tá correndo nem pro ponto ele tá correndo para ganhar o dinheiro é desmerecedor do seu jornalista eu tenho eu tenho exatamente eu tava até agora na vênis trabalha o dia inteiro por que você vê que ele trabalha o dia inteiro ele não aparece ele nem o organizador já vai já vai você passar debaixo de cachoeira subir o vulcão descer montanha o que não quiser e ela nem deve saber atender e aí eu vou chamar o gila e o que vocês acham da boa de a gente com a cara no volante eu vou ter que ir eu vou ter que ir eu vou ter que ir o que é 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 que eu vou perder mano mas que ninguém compre mais essa porra eu to em qual o lado direito saindo pro lado direito que não é o seu isso é em minha mão que cê ta o 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 judeu o 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 vamos ver como vai que horas eu acordo que horas eu não acordo fechou? chega todo mundo em peso lá no derrick e chega falando é os guri demorou gurizada um beijão pra todo mundo espero que vocês durmam bem a ivm quebrou a gente no meio mas não tem o que fazer mano é isso faz parte se cuidem viu gurizada os guris estão sempre juntos vambora brigadão o 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